...registro biométrico no terminal. Para afirmar o compromisso com o papel fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o primeiro ciclo da Assembleia Fiscaliza, prestação de conta da 20ª Legislatura, processo no qual o dirigente de órgãos e entidades da administração pública estadual comparece às comissões dessa Casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento às demandas da população. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada. Essa reunião se destina a receber a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Saúde no âmbito da Assembleia Fiscaliza, prestação de contas considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, em cumprimento do artigo 36 da Lei Complementar nº 141. A presidência registra e agradece a presença do excelentíssimo senhor Fábio Maccheretti Vitor, secretário de Estado da Saúde. Presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio antes de iniciarmos nossos trabalhos, pelo falecimento de sua querida mãe, Rita da Paixão Santiago. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. O secretário de Estado da Saúde desforalha até 20 minutos, provocáveis por mais 10, para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra aos deputados e aos deputados no termo da deliberação da mesa nº 2.705-2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidente das comissões participantes, membros das comissões participantes, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa e demais parlamentares. Encerrada a exposição inicial da autoridade estadual, a ordem de interpretação seguirá a ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer o uso da palavra devem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. Cada parlamentar poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporar de cinco minutos para respondê-lo. Após a resposta da autoridade estadual, o parlamentar que interpelou disporar de dois minutos para suas considerações. Os requerimentos decorrentes dessa reunião deverão ser apresentados na comissão temática competente e serão apreciadas nas reuniões ordinárias. Eu gostaria de convidar para tomar assento aqui o presidente do Cosenza Estadual, o atual e o ex, o Edivaldo e o Eduardo, para poderem também nos orientarem aqui nessa Assembleia Fiscalista. Agradeço a presença do deputado doutor Maurício, já do nosso vice-presidente, também do deputado Grego e do deputado Arantes aqui presentes. Caro secretário, Saba Querete, é um prazer estar aqui com o senhor, que está reorganizando a questão da saúde em Minas Gerais. Nós tivemos aí, em mandato do senhor Pimentel, uma situação que realmente vitimou o povo de Minas Gerais, sendo praticamente um genocídio a retirada de recursos da área de saúde. onde quase sete bilhões de reais foram retirados da saúde. E aí o senhor vem refazendo isso e entrou depois do Carlos Eduardo, que infelizmente também não teve a capacidade de reorganizar aí. Eu, pessoalmente, sou um admirador do seu trabalho, em que pese a sua pouca idade, a sua pouca idade não pode ser demérito. É até o contrário. A pessoa que, com pouca idade, já consegue ter a competência de exercer bem as suas funções, nós ficamos bastante satisfeitos com isso. Mas gostaria de pontuar algumas coisas, que eu sei que talvez o senhor venha a falar aí, mas que nos afligem um bocado. Uma delas é a questão que nós temos visto de dificuldades que o senhor vem vencendo, como a questão do valor a Minas, que tem sido uma excepcional ferramenta para nós acabarmos com esse flagelo, que é a questão das filas de cirurgias eletivas, que não são pagas, infelizmente, o valor devido, normal, e com isso o hospital não consegue fazer com que essa fila diminuísse. E com essa sua ideia, realmente, a situação melhorou muito. Além disso, nós também, eu fui um incentivador do senhor trabalhar para colocar mamógrafos em algumas cidades e o senhor, então, conseguiu fazer um projeto muito mais amplo do que eu pensava e colocou 100 tomógrafos novos em Minas Gerais para atender principalmente aos pacientes do SUS. Então, só para citar essas duas, mas temos várias outras medidas exitosas que o senhor tem falado. mas gostaríamos também que nessa sua apresentação, acho que deve estar lá, a questão que nos preocupa muito da imunização. A população brasileira está aí realmente muito descrente das questões das vacinas, principalmente com esse episódio do COVID, onde algumas vacinas têm dado miocardite, alguns problemas, o que apavora muito a população. Então, imunização é uma questão que gostaríamos muito que o senhor tratasse. Uma outra questão também é a respeito de alguns problemas crônicos que vemos no quadro da FEMIG. Inclusive, eu tenho uma reportagem no jornal O Tempo do dia 20 do 6 de 23, onde nós teríamos um déficit de 15% de pessoas lá. Uma outra questão que gostaríamos que o senhor abordasse é como é que o governo do Estado está caminhando para resolver um problema grave de Montes Claros e do Norte de Minas, que é a questão de pessoal do Hospital Universitário, em que, pese que o hospital é de uma entidade da educação, gostaríamos muito que lá continuasse com porta aberta e já vimos que o senhor estaria colocando um dinheiro na Prefeitura de Montes Claros e a Prefeitura inclusive anunciou que ela está colocando 15 milhões de reais. Eu quero saber se o Estado tem participação nisso aí para que, pela Prefeitura, possam ser contratadas as pessoas para fazer funcionar isso lá. Uma outra questão que nós vamos abordar com o senhor aqui é uma criação de centros de atendimento para pessoas com transtorno de aspecto autista em parcerias principalmente com os municípios de cidades polo. E gostaríamos também que o senhor visse a possibilidade da criação de um centro mineiro de doenças raras em parceria com o Hospital das Clínicas. Além disso, como valora Minas, é uma atitude do senhor e da sua equipe que é muito boa, nós estamos notando dentro do que o senhor fez uma avaliação, a sua equipe fez uma avaliação do atendimento oncológico em Minas Gerais da dificuldade ainda das pessoas entrarem no tempo que a lei fala de 60 dias. E aí nós sabemos alguns problemas e nós gostaríamos muito já de fazer algumas sugestões, quem sabe o senhor já vai colocar aí. então nós gostaríamos primeiro, quer dizer, uma possibilidade de que o extrateto de muitos anos que o senhor vem pagando tivesse uma maneira de isso ser feito de uma maneira mais rápida pelo que nós fomos informados, iremos agora pagar o extrateto de 2018, então isso tem feito muita falta, principalmente para os hospitais filantrópicos. Uma outra questão também é a distância que as pessoas têm que percorrer para ter um tratamento oncológico e isso tem várias causas, mas uma delas também é a dificuldade da sua equipe em flexibilizar a questão da PPI porque ela tem sido só feita em macro e às vezes um município de um canto para mandar para aquele canto lá seria melhor, eu acho que agora nesse tempo de informática, plataformas, não seria tão difícil a flexibilização de que o município tentasse colocar primeiro mais perto e segundo onde ele é efetivamente atendido. Além disso, o diagnóstico do câncer tem sido bastante difícil, principalmente na questão de pele, próstata, mama e tireoide que juntos fazem quase 80% dos cânceres e isso se deve à questão de que as biópsias pagam um preço irrisório e com isso os hospitais que fazem têm uma grande dificuldade e a gente então gostaria muito que a exemplo do que está acontecendo em São Paulo onde o governador de lá está preparando uma tabela, talvez até copiando o seu valor a Minas que você colocou, quer dizer, não é ideia dele, é uma ideia sua e do governador Zema, e aí mas vai fazer a questão de melhorar uma tabela visto que desde 2002 que a tabela tem tido reajustes irrisórios e uma consulta já tem aí mais de 20 anos que são 10 reais, tudo sobe no país, porém há alguns procedimentos da tabela do SUS parece que ignoram isso aí, além dessa questão de as biópsias serem mais ágeis para poder ter observância da lei federal 12.732 de 2012 e dos 30 dias para diagnóstico isso aí seria muito interessante para poder também ver nós vimos aqui agora que só temos 97 médicos de cirurgia de cabeça e pescoço que atendem em toda Minas Gerais os mais de 21 milhões de habitantes e isso se dá porque a formação deles é de cinco anos depois que termina o curso de medicina e aí o sujeito ir para o hospital para receber 10 reais por uma consulta e o preço que tem para as cirurgias tem sido realmente um grave motivo de que isso aconteça e aí a gente gostaria de que também a cirurgia oncológica cujo último reajuste foi em 2012 que ele seja também contemplado num subtipo aí do Valor a Minas um outro problema que a gente tem colocado aqui é a questão secretário é da mamografia em Minas Gerais ela tem caído muito desde 2012 inclusive os dados que estão publicados no seu trabalho eles são diferentes dos dados do SISCAM está havendo uma divergência nisso aí e a gente então gostaria que isso fosse feito eu estou aqui mesmo com um pedido do mastologista do Viva a Vida de Brasília de Minas onde o mamógrafo de lá ele tem 15 anos e só vive praticamente quase todo dia quebrado então nós estamos vendo uma questão de mamografia bastante difícil bastante difícil e a gente então solicitaria que dentro da sua apresentação o senhor avaliasse a possibilidade de substituição aí desses mamógrafos que com também um incentivo para as biópsias a gente conseguiria aí também além disso alguns membros daqui tem colocado como por exemplo doutor Wilson a possibilidade de uma tabela de cirurgias oncológicas em hospitais gerais e também o deputado Lucas Lasmar que tem colocado o que que vai ser feito com hospitais que tenham uma produção ineficiente e também a questão da política do recém-nascido que a deputada Luide Falcão tem colocado então vamos passar a palavra para o secretário senhor presidente eu queria só uma pequena intervenção o deputado Harvey essa noite perdeu a sua mãe estava em Montesquivaro e ele está aqui isso mostra o tamanho da responsabilidade que ele tem com seu cargo público e logicamente que depois ele irá para lá então eu gostaria de pedir aqui um minuto de silêncio já foi pedido o doutor Wilson pediu agradeço muito as questões de solidariedade e quero passar a palavra para o para o o nosso secretário também colocando aqui essa matéria interessante porque parece que nós não temos problema de saúde no Brasil tanto que o Ministério da Saúde está fazendo doação de medicamentos para outro país um país aqui no caso é o país de Cuba nesse ano de 2023 com a palavra o secretário bom dia bom dia a todas e todos mais uma vez um prazer estar aqui então é uma sempre uma oportunidade de a gente prestar conta à Assembleia então em seu nome presidente Allen primeiro lamentar a a morte da sua mãe mas dizer também que a gente conversou sobre sobre ela recentemente e vão dizer que ela descansa neste momento com seus 90 anos de idade então meus sentimentos ao senhor e toda a sua família cumprimentando aqui da esquerda para a direita deputado grego prazer estar aqui Lucas contamos esta semana é um prazer também te ver Antônio Carlos Arantes que bom te ver doutor Wilson e doutor Maurício e André de Jesus prazer tê-los aqui estar aqui com vocês e cumprimentando aqui o nosso presidente do Cozenes Edivaldo e o Eduardo e a minha equipe que está por ali atrás dos vidros e todos que estão aqui dizer que é uma mesa que nós temos vários profissionais de saúde nós temos aqui cinco profissionais de saúde trabalhadores da saúde que estão fazendo parte aqui da mesa significa que a gente vai conseguir ter uma discussão bem técnica também além da gente discutir as políticas de forma geral então eu tenho uma apresentação rápida pra fazer pra vocês pra depois a gente já ir respondendo as colocações do presidente Arlen e obviamente ouvir a todos que estão aqui agora foi pra onde? pra lá vamos ver se eu sou bom de mira aqui ok então começando muito dizendo o tanto que eu sou um secretário sortudo dentro do que eu que eu estou vivenciando neste governo neste governo especificamente que pela primeira vez na nossa história nós temos o orçamentário e o financeiro atrelado quando a gente coloca as barras está difícil de eu ler mas eu acho que eu decorei um pouco os dados mas são mais de nove bilhões de reais de financeiro que foram pagos em 2022 quando a gente compara aí com os anos atrás nós estamos falando de um acréscimo financeiro muito grande na saúde pública mas eu eu sempre converso com a minha equipe com o COSEMES que não adianta a gente ter o recurso se a gente não faça políticas realmente que façam a diferença então quando vocês olham a linha que tem a ver com o orçamento e a barra que tem a ver com o financeiro pela primeira vez houve uma inversão entre o financeiro e o orçamentário a gente historicamente tinha um déficit no fundo a gente prometia aos municípios e a gente não cumpria como diria o Eduardo a época como presidente que a gente dava um cheque sem fundo na CIB então isso mudou não existe mais cheque sem fundo o que a gente paquetua a gente cumpre e isso é muito bom para quem é secretário de saúde neste ano em relação ao mínimo constitucional 9,1 bilhões orçamentário que é a nossa expectativa já empenhamos mais da metade até o meio do ano então estamos indo muito bem com a execução orçamentária e o pago cerca de 3,6 bi que sempre tem um pouco de atraso entre liquidação e pagamento mas estamos mantendo o ritmo e este ano mais uma vez bateremos o financeiro acima do orçamentário porque temos o pagamento da dívida negociada com municípios e cosemes então o acordo do fundo estadual de saúde que eu acabei de falar prestando conta dos valores pagos a primeira parcela cerca de 400 milhões na segunda parcela no primeiro semestre do ano passado cerca de 400 milhões mais a complementação no segundo semestre a partir de outubro e este ano cerca de 60 milhões por mês já foram depositados conforme o acordo de forma proporcional aos municípios isso é importante lembrar a gente vem tentando além de cumprir o acordo é adiantando pagamentos relacionados aos extrapolamentos de teto porque tem ordem cronológica de forma prioritária a gente sempre divide discussões em níveis de atenção entre atenção primária secundária e terciária atenção primária é o foco nosso que é a promoção e prevenção de saúde secundária lembrando que são basicamente consultas ambulatoriais exames ambulatoriais e atenção terciária a de maior complexidade a atenção hospitalar estou apanhando aqui eu vou conseguir vamos lá então atenção primária saúde é muito importante o custeio da atenção primária cerca de 548 milhões de reais que faz parte do financiamento da política estadual co-financiamento é importante lembrar que em 2018 Arlen não tinha é zero os municípios 853 municípios recebiam nada de co-financiamento da atenção primária e hoje eles recebem só de co-financiamento cerca de 430 milhões de reais além de outras políticas como a política de promoção o incentivo à saúde LGBTQIA+, que é muito importante Minas Gerais é pioneira em ter uma resolução uma política uma resolução específica para que a gente traga isso na discussão lá da atenção primária incentiva a saúde indígena e também nós temos aí políticas de atenção na saúde do sistema penitenciário que é um co-financiamento vinculado à PNAISP que é a política nacional então a gente tenta levar aos privados de liberdade saúde integral e é uma é algo muito muito feito pela gente então em 2021 a gente tem vários investimentos de saúde eu quero destacar que nós estamos terminando obras de 2013 e 2014 as resoluções bem antigas que ficaram aí paradas por muito tempo então fizemos além do pagamento fizemos reajuste de algumas obras e a gente também publicou ano passado mais recursos de obra de UBS e mês passado publicamos que é adesão até final deste mês de mais 400 milhões de reais para construção de novas UBS e qualificação de UBS que precisam ser refeitas então é um grande investimento que o estado de Minas tem e nós temos um foco um objetivo de ter cobertura de 100% do território mineiro então todo mineiro vai ter uma UBS para te chamar de sua diante deste investimento que estamos fazendo temos também a implementação da política estadual de saúde integral à população negra e quilombola em todo o estado foi muito celebrado a gente fez o lançamento na ESP na escola de saúde pública este ano são políticas que estavam há muito tempo paradas e a gente vem trazendo elas agora com as pactuações devidas na CIB já na atenção secundária vale o destaque do aumento importante do recurso da ampliação da média complexidade neste ponto Arlen fala muito do que você vem dizendo a gente está a gente está fazendo um trabalho de valorar melhor procedimentos diagnósticos então dentro da tentativa da integralidade do cuidado por exemplo vamos valorar mais biópsias de mama biópsias de próstata paf de tireoide porque a gente sabe que o problema não está no início do tratamento é no diagnóstico definitivo anatomopatológico então este recurso nós estamos falando que nós saímos de pouco mais de 20 milhões para mais de 270 milhões de reais é uma cresce muito grande de recurso financeiro e a gente também vem com os financiamentos dos reais no estado nós temos que destacar também está ruim de eu enxergar daqui viu a política de doenças respiratórias essa aqui é de doenças renal crônica gente será que eu preciso usar óculos de novo já fiz cirurgia de miopia olha que tristeza mas é importante nós temos aqui deputados que no seu território todos sabem de novos serviços de hemodiálides que estão surgindo pela resolução de TRS nossa de terapia renal substitutiva nós temos um objetivo de ter uma uma ausência né acabar com os vazios assistenciais de TRS no estado eu sempre coloco um importante Minas Novas quando eu fui lá ano passado eu lembro que um senhor senhor falou que ele vai realizar de novo o sonho dele de poder tomar suco com a filha no mercado no sábado porque ele faz em diamantina faz em diamantina hemodiálise então ele saia às quatro e meia da manhã da casa dele voltava às oito da noite para poder ir para a diamantina e a partir da hemodiálise no território lá em Minas Novas ele vai poder fazer perto de casa e poder terça quinta e sábado ter tempo para tomar um suco com a filha no mercado temos aí Piuí temos Cássia temos João Pinheiro temos Januária temos Tayobeiras temos Guanhães temos vários municípios no estado que estão está escrito ali nem estou conseguindo enxergar mas esses Oliveira então esses municípios todos listados ali são municípios que foram contemplados por nossa resolução ou seja teremos hemodiálise e conseguimos também negociando com o governo federal que fizesse um incentivo para hemodiálise com menos de 30 cadeiras isso é importante porque Minas Gerais tem uma realidade diferente de municípios menores e com grandes distâncias e esse incentivo foi pactuado na CIT do mês passado e a gente vai conseguir dar mais sustentabilidade desse serviço programa de triagem neonatal nós estamos ampliando o teste do pezinho dando mais diagnóstico de doenças raras Minas Gerais está sendo um grande exemplo para o país nisso e nós estamos respondendo algumas perguntas em consideração em suas iniciais e já temos aí quatro serviços habilitados de doenças raras em Minas Gerais João Paulo II em Belo Horizonte temos três em Juiz de Fora e também em Uberlândia e o Hospital das Clínicas aqui em Belo Horizonte é um hospital muito importante de doenças genéticas raras genéticas estamos além de financiar o teste estamos buscando a criação de uma rede robusta sustentável de doença rara porque além de dar o diagnóstico nós temos que garantir o acesso e o tratamento temos uma novidade muito importante que é pela primeira vez temos uma política de oftalmologia no estado foi pactuado e essa rede cerca de 48 milhões de reais nós vamos sair da história de mutirão e vamos ter uma rede robusta organizada falando em exames desde a infância da criança com a primeira triagem no primeiro ano crianças que ficaram entubadas muito tempo com risco de retinopatia até o tratamento definitivo a gente não pode achar que oftalmologia é só tratar mutirão com catarata nós temos aí várias doenças que devem ser tratadas então temos essa novidade também falando da rede de pessoa com deficiência é outro bom exemplo que Minas tem Minas Gerais vem aumentando os valores vinculados às ações de órtese e próteses físicas e nós fizemos grandes recursos colocamos muitos recursos dentro dos prestadores dos municípios que tem prestadores com esse tipo de serviço porque estávamos deixando de fazer órtese e próteses ortopédicas porque o valor está ficando muito mais alto do que o valor de tabela então o estado de Minas assumiu isso colocou recurso temos aí alguns casos interessantes como o hospital Nossa Senhora da Saúde lá em Diamantina que tem uma carreta que roda o estado e a gente vem investindo nesse ponto para aquisição de órtese e próteses e também as oficinas ortopédicas e aí falando já da parte do atendimento aos pacientes de espectro autista nós vamos publicar em julho uma resolução em que coloca o fluxo desses pacientes nós temos que entender que nós temos uma rede de atendimento de pessoas com deficiência e nós temos que colocar numa rede já estabelecida o fluxo e os financiamentos relacionados a esse paciente que já roda de forma às vezes desorganizada e o nosso papel é nessa resolução organizar o fluxo e incentivar a ampliação e o acesso para que a gente consiga numa prevalência cada vez maior estar preparado para isso então é um compromisso nosso de poder fazer isso já na CIB de julho sobre a rede gente atenção psicossocial a RAPS a gente vem investindo muito em relação aos CAPS o investimento robusto que o Estado de Minas vem fazendo além das residências terapêuticas o Estado vem bancando praticamente sozinho as novas SRTs para que a gente desinstitucionalize aqueles moradores de instituições de saúde mental e isso vale um destaque que iremos celebrar sexta-feira em Barbacena a desinstitucionalização do último morador que está lá há tantos anos desde aquela época sombria do manicômio de Barbacena temos o CEL dos Centros de Especialidade Odontológicas sendo cofinanciadas e com investimento de abertura a gente está levando tratamento odontológico para todos os mineiros atenção secundária vale o destaque dos repassos para a UPA nós quadruplicamos o valor de repasse para a UPA ano passado a gente pagava 25% do valor da habilitação federal e nós estamos pagando agora 100% fizemos isso para preparar para o período sazonal agora que a gente sabia que existia com vírus essencial respiratório covid e influenza Minas Gerais passou muito bem e já até doamos equipamentos para o Acre porque eles estão passando por um momento de aperto isso fez parte dessa estratégia então os municípios que tem UPA hoje recebem quatro vezes mais do que recebiam até novembro do ano passado em relação a política hospitalar o valor a Minas saímos do pró-hosp de cerca de 700 milhões um pouco menos 697 bilhões passamos de 1 bilhão em 2022 e com o reajuste foi para 1 bilhão e 250 milhões é importante que o Valora é um sucesso são 300 mais de 300 hospitais nessa política mas estamos agora para julho junto com o Cosemes estamos discutindo que essa política agora vem com uma nova mudança essa política vem agora com alguns pontos que eu vou abordar boa parte do que foi ponderado aqui pelo presidente Arlen iremos aumentar além do valor dentro da política nós iremos agora mudar sair um pouquinho do incentivo e parte de incentivo é importante por exemplo portas de entrada não dá para você garantir produção você tem que garantir ali a uma escala mínima então iremos aumentar a parte incentivada então quem tem porta de entrada especializada ou geral vai receber mais recursos de incentivo mas a maior parte do recurso do Valora vai ser recurso de contraprestação de serviço então a gente vem garantindo quem mais fizer mais vai receber em que sentido isso aí obviamente está em pactuação isso pode ser modificado as regras mas em termos gerais é o que nós já alinhamos com o Cosemes é que boa parte do recurso vai ser um aumento do recurso dentro da média complexidade é como se viesse um novo teto de média e dentro da alta também dos procedimentos especializados um recurso a mais para que a gente consiga especialmente o município pleno pegar este recurso este bolo e pagar melhor nas cirurgias oncológicas nas cirurgias cardíacas de especialidade mas também nas internações de média complexidade então a nossa expectativa é dar previsibilidade aos municípios quem for município pleno recebe o recurso antes antes de fazer pactua com o prestador e o prestador o município vai ter o teto federal o recurso estadual aumentando o teto o Lucas foi secretário sabe que é isso e além do orçamento próprio então ele vai ter aquele bolo já em caixa com o fluxo de caixa e vai poder negociar diretamente com o prestador uma tabela diferenciada então a gente está dando previsibilidade então isso é muito bom e obviamente existe regramentos dentro do Valor a Minas que não é só um dinheiro livre existe regramento de como tem que ser aplicado o recurso quais os procedimentos serão valorados quais aí tem o mínimo a ser pago diante do que for pactuado dentro da política que é a cara que o Arlen já fez para mim que eu vi que era desconfiança dele desconfiança dos municípios vai o dinheiro para lá e não vai para o prestador isso aí é um orgulho grande nosso e é importante só lembrar do Valor aí eu falo aqui com muita transparência todos os deputados presentes quem está nos ouvindo nós temos um estado com muitos hospitais pequenos a gente dilui o recurso estadual e a gente não consegue prestar o serviço que a gente tem que prestar então nós não vamos dar nesse momento discutir hospitais de pequeno porte os HPPs mas eles serão discutidos daqui a pouco por quê? o grande problema da saúde é que a gente dilui o recurso e a gente acha que ter um hospital pequeno em cada município é bom se ele não for resolutivo é ruim porque ele tira o dinheiro de um hospital que poderia vir a hospitais que a gente chama de pit stop ele vai para lá ele interna e espera um outro hospital admitir por isso que nós estamos investindo muito em investimento mesmo em infraestrutura em equipamentos em hospitais de maior porte para que eles consigam resolver a sua micro região então toda a relação da micro região hospitais de micro e macro região eles têm um olhar diferenciado do estado para a gente ser resolutivo este gráfico é do Opera Mais eu tenho muito orgulho desse gráfico porque quando você olha lá à esquerda é o melhor ano era o melhor ano histórico de Minas Gerais em cirurgia e com Opera Mais nós não só batemos o recorde e nós estamos no início desse ano mantendo um nível mais alto do que o início do ano passado ou seja 2023 vai ser mais um recorde de cirurgias eletivas e a gente não está contentando com esse com esse platô que está se formando a gente quer subir mais para subir mais a gente vai rever o Opera Mais agora também alinhado com Cosemes nós vamos por recursos mas a expectativa nossa é que a gente coloque aí quase 400 milhões de reais no Opera Mais para vocês entenderem o governo federal lançou para o Brasil inteiro 600 milhões de reais nós estamos querendo colocar só para Minas Gerais 400 milhões e aí nesse objetivo é uma tabela diferenciada especialmente para ortopedia já vinculado a esse aumento de OPM que estamos vivenciando há algum tempo obviamente sem valorar especificamente OPM para não gerar uma pressão uma pressão em cima da hórtese prótese e a gente vai bonificar na expectativa nossa a garantia de acesso do território o que a gente vem vivenciando hoje é que os municípios donos dos hospitais que são sedes dos hospitais eles acabam zerando a fila própria mas não dá acesso para os municípios dependentes e a gente traz essa novidade de bonificação no cumprimento da proporcionalidade da PPI para que a gente consiga garantir acesso de todo o território lembrando do SAMU o SAMU faz parte da organização da nossa urgência e emergência iremos agora em julho assinar o convênio da Triângulo Sul que é o último SAMU regional que é precisa ser feito então venceremos a etapa conversei com o município de Belo Horizonte que vai ser que vai gerir o SAMU da região metropolitana de Belo Horizonte que aí pega Vespasiano viu deputada Nayara então conversei com o Danilo ontem e ele já deu o ok que vai fazer isso agora então nós teremos é engraçado a gente pensar mas aqui na Grande BH você não tem SAMU você não tem 192 é engraçado tão perto da gente então a gente está fazendo este investimento pesado e é importante que Vale do Aço Leste Leste do Sul Triângulo do Sul e região central o SAMU é 100% cocheado pelo Estado que ainda não houve habilitação federal então o Estado de Minas vem crescendo sozinho no SAMU sem contrapartida passei um a mais ali mas é falando também do transporte aéreo nós estamos aí que está aí a parte do custeio nós estamos aí adquirindo mais três helicópteros o novo avião nosso já chegou tem fase de teste para transporte intermunicipal e três helicópteros novos que aí esse à direita é o nosso novo avião já foram adquiridos cerca de 210 milhões de reais e nós teremos cobertura de SAMU aéreo pré-hospitalar em todo o Estado com a chegada desses três com o tempo de resposta então além de ter o SAMU terrestre o SAMU aéreo também está acompanhando lembrando a ampliação da UTI neonatal temos leitos neonatais novos em Paracatu aqui em Belo Horizonte em Timóteo a gente vem crescendo com UTI pediátrico também em diversos municípios por isso que nós conseguimos conseguimos passar pelo período sazonal melhor nós temos cerca de 60 leitos a mais de terapia intensiva Valadares por exemplo tinha nenhum leito a mais de um ano e meio hoje nós temos 20 leitos e lá nem a Unimed tem leito de UTI pediátrico a Unimed utiliza os leitos SUS em Valadares o hospital da Unimed lá não tem ou seja nós temos ampliado aí de sobremaneira e temos aí os hospitais regionais para melhorar ainda mais o acesso Teoflotone com força total a obra acontecendo expectativa final do ano que vem este hospital sendo entregue o maior hospital SUS do interior de Minas mais de 400 leitos vai mudar mudar a realidade do Mucuri a realidade do Nordeste ali mineiro que depende muito então na área limítrofe certamente o sul da Bahia vai usar esse hospital esse hospital vai mudar a vida daquela região hoje talvez a região mais carente de saúde é o Mucuri a gente fala muito de Jequitinhuia mas Jequitinhuia cresceu muito em Diamantina e nos outros municípios em volta como Capelinha Minas Novas Turmalina mas o Mucuri anda há muito tempo penando Lafayette Divinópolis e Sete Lagoas já tem ganhador é um modelo de RDCI é importante a gente deixar isso claro que já temos vencedores a obra só não está acontecendo porque a empresa tem que fazer de novo os projetos arquitetônicos e complementares porque as regras foram renovadas para que a obra já comece mas não precisa de um novo processo licitatório então já aconteceu e já vai ser iniciada as obras os consórcios é importante dizer que o consórcio é uma ação muito importante do governo de Minas nós já investimos em consórcio como se fosse em vários temas editais de contratação de serviços como consultas o estado já contratou vários consórcios e vai refazer isso agora farmacias o estado de Minas vem investindo nos consórcios para fazer compras compartilhadas de medicamento de atenção básica junto aos municípios ganhando escala qualidade ou seja o medicamento vai sair mais barato para os municípios e eles não precisam obviamente ter pessoal dedicado a esse processo e estamos investindo também no transporte a SUS renovando a frota ano passado já investimos um valor importante na ampliação de micro-ônibus a expectativa que a gente invista ainda mais este ano chegando cerca de 100 milhões de reais de investimento dos dois anos para que a gente consiga renovar aquela frota do transporte mas a gente diferente do que foi feito lá atrás além de financiar a compra do micro-ônibus a gente está pela primeira vez financiando o transporte intermunicipal dos municípios então nós repassamos aos municípios 150 milhões de reais para que eles consigam também ter o recurso de custeio além do investimento que está sendo colocado de repente passou tudo de uma vez combate a dengue este ano foi um ano muito difícil de combate de dengue tivemos um ano epidêmico mais de 300 mil casos suspeitos chegando a 400 mil e é importante que nós estamos no momento de queda mas a partir do ano que vem teremos uma nova estratégia fruto da reparação do desastre de brumadinho que é a nova biofábrica de mosquitos Aedes aegypti com bactéria volbáquia essa bactéria inativa o vírus da dengue além disso esteriliza os mosquitos das próximas gerações e a gente terá então além da vacina que está sendo desenvolvida pelo butantan a gente terá aí este mosquito que já é aplicado solto aqui em Belo Horizonte pela Fiocruz a Fiocruz que faz que é tem essa tecnologia vai fazer aqui a partir de meados do próximo ano então no próximo ano epidêmico que acontece a cada 3 anos teremos mais uma arma de combate a dengue mas além disso vemos estamos buscando aí com os municípios uma uma ação ainda mais coordenada a ampliação de cobertura vacinal é um foco nosso atingir coberturas históricas nossas nós temos dois grandes pontos a combater na diminuição da cobertura vacinal o primeiro ponto é que já é anterior à pandemia as pessoas estão deixando de lado a preocupação com doenças infectocontagiosas muito pelo sucesso da vacinação então quando a gente pega um um jovens que nunca viram poliomielite na vida eles não conseguem entender o quão importante é é a vacina da poliomielite então existe uma 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 acomodação da população mas o segundo são as fake news nós temos que combater a desinformação e tirar a dúvida da população com comunicação que o risco não é a vacina o risco é a doença mas a gente não está parado nós ampliamos a vacinação tanto de meningo C e influenza aqui em Minas Gerais e é importante lembrar que pesar que não estamos na meta Minas Gerais é um destaque em vacinação meningo C em especial que é uma vacina envasada na FUNED nós temos uma expectativa de ser o estado que melhor vacinou meningo C do país mas ainda longe da meta e por isso a gente tem outras ações para ampliação de cobertura que é a vacinação extramuro e entre a vacinação extramuro está também o nosso vacimóvel o governador tomou vacina em Lagoa Santa no vacimóvel mês passado adevalente a influenza e o vacimóvel vai ser ampliado como estratégia no estado para que a gente consiga tirar a vacinação do posto e levar até onde a população está no dia a dia por exemplo cidade administrativa semana passada nós levamos para lá um posto de vacinação e aplicamos mais de 4 mil doses ou seja a gente tem que levar a vacina para perto das pessoas eu queria só em resumo dizer que tudo isso que eu estou apresentando para vocês ele faz parte do nosso planejamento estratégico a nossa visão é uma visão é muito forte na nossa opinião que é tornar real o SUS ideal então a gente quer parar de falar que a atenção primária tem que ser a centralidade do cuidado e além de falar nós temos que fazer isso acontecer e fazer isso acontecer é ter o BS em todos os municípios tendo cobertura de 100% que faz parte do nosso investimento a gente garantir que o paciente a partir da atenção primária vai poder fazer o seu exame a sua consulta e poder voltar ao posto de saúde para acabar o seu tratamento a gente tem objetivos em que vamos tratar infartos AVCs fratura de enfermo idoso no tempo certo a gente tem que fazer angioplastia primária a gente tem que fazer trombólito de AVC não podemos aceitar pacientes com sequelas porque não teve acesso e a gente trabalha isso nos nossos objetivos estratégicos a gente trabalha na integralidade garantir o início ao fim de um tratamento oncológico o câncer de mama por exemplo não será garantido só mamografia será garantida a mamografia a biópsia e o encaminhamento para um centro de referência para tratamento isso tudo faz parte dos objetivos nossos do SUS e é isso que é o nosso objetivo eu trago aqui como prestação de contas para vocês que tudo que nós faremos estará baseado no nosso planejamento estratégico ok gente acho que terminou presidente terminou a apresentação e de forma rápida eu vou tentar responder porque eu sei que o senhor vai ter que sair responder em relação aos mamógrafos mês que vem julho iremos pactuar em CIB uma resolução muito muito no perfil dos tomógrafos olhando onde tem vazio de mamografia vazios assistenciais de mamografia e também a gente tem um controle de qualidade dos mamógrafos na secretaria acho que poucas pessoas sabem disso a vigilância nossa a nossa área de vigilância ele faz uma avaliação de qualidade das mamografias para entender se aquele mamógrafo pode estar dando falso negativo e aí a gente tem uma expectativa de renovar o nosso parque de mamógrafo e também levar mamógrafos onde há um vazio do exame então isso será discutido agora junto com o COSEMS e iremos levar isso para a próxima CIB em relação ao Hospital Universitário de Montes Claros a gente conversou com o Wagner do Reitor e também com a Secretaria Municipal de Saúde o problema do Hospital Universitário pela LRF eles não podem criar novas vagas mas é um problema que o Norte de Minas pela sazonalidade ele se acompanha um pouco mais no Nordeste é uma época ruim para eles que aumenta o número de casos e nós iremos celebrar um convênio com o município de enfrentamento à sazonalidade pediátrica neste momento e o município vem tratando com o Hospital Universitário como fazer isso no Hospital Universitário que é a grande porta de referência pediátrica então é um convênio do Estado com o município mas o município assumindo o compromisso de conseguir junto ao Hospital Universitário viabilizar a ampliação do serviço de pediatria no Hospital Universitário a nossa expectativa são de 12 milhões de reais no convênio queremos celebrar junto com o município de Montes Claros que vem sofrendo muito toda a região que nós temos lá em relação a PPI é uma discussão que nós temos que fazer a gente com esse novo recurso do Valor a Minas os municípios isso vale também até para o deputado grego que a gente vem discutindo a Moriaé nós sabemos que existe um déficit de exames um déficit de acesso da oncologia e o grande problema hoje é uma falta de recurso porque eu tenho certeza que tem fila de oncologia em todo o Estado e no momento que a gente aumentar o diagnóstico vai aumentar a fila então é importante lembrar isso vale muito para o hospital da Fundação Cristiano Varela deputado grego que com essa ampliação do recurso que o Estado vai colocar dentro da PPI provavelmente os hospitais vão ter que se dedicar ainda mais ao próprio território porque vai ter mais recurso para ser executado na oncologia na cardiologia na ortopedia no território e aí para garantirmos o parâmetro da portaria federal a gente provavelmente vai bater o parâmetro com muita facilidade porque hoje é falta de recurso é falta de diagnóstico precoce e a ação nossa e há um comprometimento do secretário de atenção especializado do Ministério da Saúde aumentar o nosso teto de oncologia no Estado de Minas o Alvesco já se comprometeu com a gente ou seja mais recursos nós vamos dar mais acesso à população mas temos que discutir a PPI porque existem regiões limítrofes que é o melhor acesso a outra macro região do que a própria macro região então temos que achar o equilíbrio dos parâmetros e mais também garantir o acesso garantir o acesso melhor à população eu acho que todos os temas que você colocou aqui eu acho que foi respondido se ficou alguma dúvida inicial as suas colocações presidente já que você daqui a pouco vai ter que se retirar eu queria mais uma pergunta antes de passar a palavra para as pessoas é o seguinte essa casa votou a lei complementar número 171 de 2023 votou e ela precisa ser regulamentada nós temos aí muitos municípios que tem um milhão dois milhões municípios pequenos que tem lá e nós estamos precisando da regulamentação dessa lei pela secretaria urgente para que os municípios possam usar visto que em dezembro extingue a questão da lei então essa casa fez o seu trabalho dever de casa está fazendo um outro agradeço até o deputado Arnaldo que chegou aqui agora que já votou uma proposta de emenda condicional que nós fizemos que é de autorizar repasses de emendas para hospitais filantrópicos em todos os anos como é feito pelo governo federal ela está lá já foi votada e não não foi votada ainda já está lá pedimos agilização e o presidente dessa casa o deputado Tadeu já vai o mais rápido possível logo para votar lá e fazer a comissão para que a gente vote mas precisa dessa regulamentação o mais rápido possível aí é boa boa lembrança presidente é a minuta está pronta do decreto é importante dizer que é a intenção do estado de minas a intenção nossa é que esse recurso seja liberado dos municípios a gente não quer de jeito nenhum retorno de recurso ou recurso parado na saúde eu como secretário de saúde então não quero de jeito nenhum e conversei até com o presidente Tadeu e já estamos aí no momento final porque nós temos um ponto importante que como a lei complementar 171 veio depois do acordo a gente precisa na regulamentação colocar isso com clareza e aqui à frente do do edivaldo presidente do cosemes a proposta que o estado de minas vai trazer para para o presidente Tadeuzinho é a assinatura de novo do acordo então a gente está dentro do acordo na assinatura novo do acordo termos previsto a lei complementar 171 que veio depois porque a lei complementar 171 não resolve o maior valor do recurso que é o recurso vinculado ao acordo que veio antes e por isso a gente tem tranquilidade em dizer que estamos aí caminhando para que o nosso decreto consolide a intenção da assembleia na liberação do recurso estamos vencendo etapas jurídicas etapas obviamente que dependem de outros entes que são assinantes do acordo da dívida mas o que eu posso me comprometer com o senhor é que nos próximos dias iremos já ter o decreto pronto para ser apresentado a esta casa ao presidente Itadeuzinho porque a nossa intenção é que a gente consiga liberar esse recurso para os municípios executarem da menor maneira então é um compromisso que nós temos e só fazer uma correção da minha fala sobre a resolução de aspecto autista será pactuado em agosto e não em julho que está em fase ainda de discussão e não daria tempo da discussão e na pauta de julho Obrigado secretário parabéns pela pelo que está sendo possível de ser feito e nós estamos aqui com a lista já de de nomes dentro do acordo mas aí o deputado Lucas Lasmar ele me questionou aqui e ele tem toda razão nós aprovamos alguns requerimentos solicitando pedido de providências para a formulação de proposta de incentivo ao COSENS um deles é na questão da cirurgia incentivo a cirurgia oncológica e raterapia que os dois juntos são responsáveis por 90% das curas dos cânceres mandamos para lá também um pedido para que seja solicitada a inclusão de cirurgias oftalmológicas no Valora Minas para que o COSENS avalie e formule e também que o COSENS faça uma proposição à Secretaria de Saúde do incentivo para aumentarmos os hospitais que queiram fazer transplantes renais e de córnea e aí o que acontece é o seguinte nada acontece na saúde sem passar na comissão da CIB bipartite então por isso nós vamos passar para o Edivaldo presidente do COSENS cinco minutos para as considerações dele de como vão esses projetos aqui obrigado pela presença COSENS bom dia som ali para o Edivaldo por favor no microfone dele bom dia a todos cumprimentar aqui o presidente da comissão de saúde o deputado juntamente o secretário Fábio ao qual cumprimento os demais membros da comissão de saúde também os deputados estaduais aqui presentes em relação ao deputado presidente da comissão esses três pontos questão da oftalmologia a gente já vem tratando com a CES desde o ano passado para estar incluindo no Valora e recurso específico no ano passado a CES publicou uma resolução específica para a catarata que foi terminou agora a execução em abril já estamos com essa discussão em relação a questão da oncologia também já tratamos frente a CES com o doutor Fábio a gente já está caminhando para esse caminho e no terceiro ponto que é a questão dos transplantes já estamos alinhando também juntamente para que a gente consiga fazer essas pactuações e a questão só cumprimentando a todos aqui a questão da política da oftalmologia ela já está sendo discutida em todos os territórios de Minas a previsão que em agosto a gente consiga pactuar e finalizar essa política da oftalmologia Obrigado Edivaldo com a palavra doutor Maurício quero primeiramente externar aqui meus sentimentos ao deputado Arlen presidente da comissão de saúde pelo óbito da sua mãe estender os sentimentos a toda sua família viu Arlen e agradecer por você diante desse momento de dor você está aqui honrando essa comissão e trabalhando aqui em prol dessa transparência que por Minas Gerais agradecer a presença do doutor Fábio esse jovem promissor inteligente um grande médico que é está fazendo sucesso frente a secretaria de saúde inclusive doutor Fábio agradecer você em nome do prazer o governo em nome seu pela por essa essa assembleia fiscaliza e essa prestação de contas essa transparência que vocês dão é muito importante para o povo de Minas Gerais e para os deputados gostei muito da sua fala foi muito esclarecedor alguns pontos eu até anotei aqui são avanços muito fortes para a saúde de Minas Gerais cumprimentar cumprimentar aqui os demais deputados presentes e as pessoas que estão assistindo essa comissão e eu gostaria doutor Fábio em primeiro lugar em nome em seu nome cumprimentar e agradecer e parabenizar o governador de Minas Gerais por ter sensibilizado e abdicado do veto quando falou quando nós estávamos tratando dos centros de referência dos autistas o governo tem sempre nos mandado algumas pautas mas sempre de ouvidos abertos e sensibilizado as falas dos deputados as opiniões dos deputados como a nossa opinião era de que esse veto teria que ser retirado daquela pauta imediatamente o governador aceitou retirou o veto então hoje nós podemos sim temos a possibilidade de construir os centros de referência para os autistas então o agradecimento a você ao governador e os parabéns segundo ponto importante o senhor falou aí das órteses e próteses dos avanços eu sou ortopedista lido com órteses e próteses a vida inteira as órteses e próteses confeccionadas pelo SUS pelos governos eram muito aquém daquelas modernas das clínicas particulares hoje nós temos órteses que uma amputação por exemplo de uma perna uma transtibial doutor Wilson a pessoa coloca a prótese e vai participar de uma maratona compete na maratona e compete de igual para igual com a prótese então essa prótese feita pelo SUS que era que nós tínhamos acesso se o seito for correr ele cai no primeiro passo que ele dá a prótese é muito aquém muito fraca como o senhor está valorizando investiu nas órteses e nas próteses eu tenho que parabenizá-lo e agradecer eu achei isso de uma importância fundamental um outro ponto doutor Fábio o senhor já abordou aqui da investimento na alta complexidade só nas altas complexidades eu achei importante porque não tem como investir em 853 municípios em milhares de hospitais tem cidades grandes que tem 10 hospitais então não tem como investir em todos os hospitais mas eu acho que deveria até falei já com o governador um dia que nós estávamos conversando investir por exemplo na minha região sul de Minas nós temos lá cinco hospitais de alta complexidade então são investimentos fortes mas está acumulando as filas lá são imensas são pessoas que vêm de 20 30 municípios 40 municípios chega lá acumula vira uma fila enorme então eu aconselhei que ele dividisse esse dinheiro nas altas e nas médias complexidade como nós temos na nossa região Varginha Itajubá Pouso Alegre Posto de Caldas e Alfenas são consideradas alta complexidade que dividisse para mais cinco cidades de média aí seriam dez cidades atendendo diminuiríamos a fila então comentei com ele na região nossa para quem conhece lá as cidades de média complexidade Andradas Cambuí Ouro Fino Santa Rita Sapucaí Machado então que dividisse pelo menos 20% desse valor para as médias complexidades para não aumentar muito a demanda só naquelas cinco cidades de alta complexidade esse é um ponto que eu gostaria de enfatizar um outro assunto doutor Maurício o senhor teria três minutos vai ter cinco ali agora todos deveriam falar então vou no questionamento ao deputado deputado eu protocolei aqui na Assembleia o projeto de lei número um de 2023 que era sobre as transparências das filas do SUS geralmente as pessoas realmente são tem o furo a fila os políticos amigos do rei passam o outro na frente e a fila nunca sai da fila então eu queria saber do senhor o que o senhor tem para falar da garantia dessa transparência das filas de cirurgia e a outra coisa a última pergunta é sobre os aumentos do caso de dengue que preocuparam eu ouvi uma fala do senhor esses dias com o governador falando sobre esse assunto como combater a dengue quais as atitudes do governo da saúde para combater mosquito da dengue gostaria que o senhor desse mais uma explicada que isso é muito importante muito obrigado três minutos obrigado obrigado doutor Maurício filas a fila a dona da fila é um município e a gente vem dentro da agora do opera mais a revisão é que o município vai ter que preencher o sistema oficial do estado para que a gente tenha domínio da fila porque hoje pela ppi a belo horizonte é dona da fila de belo horizonte dos municípios vinculados a ppi e o estado não tem essa fila única estadual então a gente dentro da revisão do opera mais a gente vai colocar como uma premissa em que os municípios tenham que dar essa informação tendo a informação ela será transparente no andar da fila que é muito importante para a gente e sobre a dengue esse foi um ano epidêmico a cada três anos é um ano epidêmico era passado ano passado foi 19, 16, 13, 10 não foi ano passado deve ter influência da pandemia e foi este ano 90% dos focos estão dentro de casa então a gente vem orientando aos municípios nestes dois últimos anos final de 2021 nós investimos um valor muito robusto para preparar para 2022 que seria um ano epidêmico não foi repassamos mais recursos em 2022 mas foi pouco executado e a gente quando fez a nossa força-tarefa de visitar os municípios a gente chegava lá no município e basicamente a gente estava tirando o lixo da rua e a gente sabe que acumula água nestes locais então a gente tem que insistir com os municípios que o agente de endemias tem que entrar em casa colocar a larvicida para que a gente consiga combater a dengue porque a gente sabe como que ele vem e temos a novidade para ano que vem doutor Maurício que é a biofábrica de mosquito aedes aegypti com a bactéria volbáquia que é uma nova estratégia que ela não permite a transmissão do vírus o mosquito com a bactéria não desenvolve o vírus e ele não transmite e aí a nossa expectativa é muito positiva para que a partir do ano que vem tenhamos essa nova estratégia doutor Maurício eu queria dizer eu queria dizer que o projeto do senhor foi anexado ao projeto de lei 2833 de 2015 do deputado Jean Freire então aí acompanhar e apertar lá o presidente da comissão de justiça para botar para rodar muito bom muito obrigado a palavra Elismar Prado presidente da comissão de enfrentamento alcança presidente bom dia bom dia secretário Fábio Baqueretti demais membros deixo aqui minha solidariedade também os pêsmes ao deputado Dardo Santiago que Deus lhe dê forças e conforto para mim tentarei ser breve aqui mas tem muitas questões do secretário não sei nem por onde eu começo mas vamos lá eu farei uma leitura aqui bem rápida de alguns pontos e depois mais algumas questões vossa excelência como grande entendedor do assunto saberá resumir para nós aqui nós conseguimos de forma inédita nessa casa aproveito para agradecer novamente presidente Tadeuzinho criar de forma inédita a comissão de enfrentamento ao câncer prevenção e enfrentamento ao câncer a meu pedido a primeira comissão nós temos em Brasília a comissão especial de combate ao câncer criada e presidida também pelo deputado federal Wellington Prado e nós queríamos saber por exemplo do secretário qual o valor previsto no orçamento do estado específico para a prevenção do câncer valor específico para o tratamento e principalmente com o objetivo de garantir as legislações básicas dos 30 e 60 dias que diz respeito respectivamente ao realização de exames e início do tratamento oncológico sobre a lei dos 30 dias em audiências aqui na nossa comissão e com representantes do estado recebemos a informação que havia dificuldades em acompanhar o cumprimento da lei em razões do sistema utilizados pelo registro dos pacientes vossa excelência sabe que nós temos o SISCAN que é o sistema de informação do câncer com foco no câncer de mama colo do útero e queria saber se Minas Gerais usa esse sistema o SISCAN e se esse sistema dá informações sobre o cumprimento dos prazos das leis 30 e 60 dias se o estado acompanha e utiliza o SISCAN outra questão se o estado tem planejamento específico para busca ativa diagnóstico tratamento dos tipos de câncer que mais incidem homens e mulheres como câncer de pele próstata mama colo do útero e outros quanto tempo em média demora o início do tratamento de câncer em Minas Gerais uma vez que diagnosticada a doença os moradores da região metropolitana BH e outros grandes centros como Berlândia Junos de Foras ou até Montes Claros tem tempo de espera diferente daqueles que moram em pequenas cidades mais de 300 municípios mineiros encaminham pacientes de câncer para o Hospital de Amor em Barreto São Paulo mais de 300 municípios qual o valor que o estado tem repassado ao Hospital de Amor para atendimento desses pacientes em Minas Gerais há dados sobre as distâncias que os pacientes precisam deslocar especialmente os do interior do estado para conseguir fazer os tratamentos todos os dados pertinentes estão cadastrados no sistema de informação do câncer SISCAM ou em outra base de dados se estão cadastrados no SISCAM se o estado acompanha o sistema ou se tem outra base de dados para isso sete quantos deslocamentos um paciente necessita fazer desde a primeira consulta até conseguir iniciar o tratamento há alguma iniciativa de regionalização do tratamento oncológico pelo estado porque nós sabemos que a própria lei de 60 dias no artigo 4 fala que estados com grandes extensões territoriais como é o caso de Minas Gerais nós temos muitos vazios de atendimento e a legislação manda elaborar os planos regionais onde existe esse vazio se o estado tem essa iniciativa há previsão de construção de hospitais oncológicos ou de unidade de prevenção quais os incentivos que o estado tem dado para o tratamento do câncer nos municípios mineiros quais são os obstáculos e dificuldades para o cumprimento do prazo já falei dos 30 e 60 dias para todos os pacientes o estado tem iniciativas específicas para ampliação do acesso e redução do tempo de espera para diagnóstico e tratamento oncológico temos casos secretário muitos nós sabemos que a jornada em média do paciente oncológico tanto para obtenção de exame e tratamento no Brasil gira em torno de 200 dias mais de 6 meses não poderia passar no caso do tratamento de 60 dias e temos muitos casos registrados no nosso gabinete de uma verdadeira via cruzes que os pacientes são obrigados a cumprir uma grande jornada de sofrimento com mais que ultrapasso até um ano um ano e quatro meses um ano e dois meses qual a capacidade do SUS em Minas Gerais para a realização de cirurgias oncológicas de alta complexidade quantas pessoas estão na fila de espera e qual o plano para zerar essa fila sobre as decisões judiciais de transferência de pacientes de cumprimentos e cumprimentos da lei e fornecimento de medicamentos o governo do estado tem cumprido por último qual a previsão de aumento do déficit de leitos de UTI na região do Triângulo Mineiro e do Pontal tem mais uma questão aqui secretário porque a Secretaria de Saúde se recusou a publicar deliberação da CIB para que o hospital São José em Tuitaba pudesse receber 2,9 milhões de emendas do deputado Elton Prado e do senador Rodrigo Pacheco para aquisição de um tomócrifo de alta qualidade sem o aparelho recebemos reclamações constantes dos pacientes que não conseguem fazer exames necessários e com essa última questão eu já finalizo porque não sei se foi em razão do tempo o secretário falou aqui da questão do câncer de forma muito generalizada com relação aos mamócrifos não sabemos quantos tem no estado pela fala do secretário se identifica isso quantos nós temos no estado estão em pleno funcionamento onde estão localizados são suficientes e falou-se também da falta de recursos como sendo o principal problema para o deste que nós encontramos que a solução seria apenas mais repassas de recursos do Ministério da Saúde é claro nós queremos cada vez mais transferências e repassas do Ministério da Saúde sem dúvida nenhuma mas aí eu deixo uma questão o estado está abrindo mão de receber recursos por exemplo eu dou exemplo aqui os benefícios fiscais a grupos específicos é o caso recente que nós estamos discutindo das locadoras esses benefícios essas isenções para grupos específicos pode representar mais de um bilhão então o estado está sobrando dinheiro no estado está abrindo mão de recursos deputado dos seus três minutos já passaram cinco já já só mais uma questão outra questão secretário são problemas de execução de emendas né e a negativa de receber valores ou aplicar valores que já estão na conta no orçamento do estado aí eu dou um exemplo para terminar falei aqui do município de Ituiutaba junto com o senador Rodrigo Pacheco o deputado Tom Prato colocou muitos recursos o tomógrafo de Ituiutaba o estado não pagou aproveita o momento aqui para poder fazer essa queixa que o estado está abrindo mão de utilizar esses recursos colocamos um milhão para aquisição de vans para fazer o transporte dos pacientes oncológicos um milhão e até o momento né essas vans não foram adquiridas o estado deixou de aplicar e executar então há problema de execução então não é simplesmente o caso do estado não tem recursos tem recursos que não estão sendo utilizados e existem benefícios como o caso das locadoras de um bilhão de reais né que o estado está abrindo mão então queria deixar esses questionamentos ao secretário e para que a gente possa aprofundar mais a discussão das questões da nossa comissão de enfrentamento ao alcance obrigado presidente com a palavra o secretário obrigado presidente deputado eu acho que seria interessante tem algumas perguntas que eu não vou saber responder de pronto aqui né alguns dados específicos mas eu peço ao senhor o senhor me encaminhar que aí eu respondo com mais robustez cada um dos pontos mas é importante a gente aprofundar na oncologia que é uma doença que vai ser cada vez mais prevalente na sociedade e só para colocar quando eu falei do recurso financeiro a gente nem tem expectativa de aumento de recurso federal não pelo pela lei de teto de gastos e pelo novo arcabouço fiscal a expectativa eu falo como presidente do CONAS a expectativa nossa é que a gente vai depender cada vez menos de reajustes federais e mais um peso maior para estados e municípios é o que vem acontecendo nos últimos anos mas quando eu falei de recurso financeiro é que a gente tem um parâmetro de portaria federal de habilitação de serviços de oncologia que leva em conta a prevalência de doenças que o senhor conhece bem o deputado Wellington Prado também conhece bem e a gente sabe que no fundo tem fila em todos os lugares de oncologia a gente não não consegue e o que o estado vem colocando no Valora Minas agora nessa nova discussão deputado é que a gente pegue o recurso nosso e some ao recurso federal de PPI nos procedimentos estratégicos oncológicos por exemplo dessa maneira dando um exemplo aqui o hospital como a fundação Cristiano Varela que temos aqui o deputado Grego ele consiga ter previsibilidade e aumentar a sua produção oncológica sabendo que o estado está pagando acima do teto o grande problema hoje vinculado ao cumprimento ao aumento do acesso na oncologia está no teto de alta complexidade e o estado de Minas vem na tentativa agora de ampliar esse teto que o recurso estadual em vez de concorrer ele se some com o recurso federal e além do municipal que também está presente e que a gente consiga fazer com que estes hospitais produzam ainda mais oncologia mas temos alguns vazios que estamos combatendo lembrando que Pato de Minas teve o fechamento do hospital oncológico hospital São Lucas e conseguimos com investimento de 10 milhões de reais que a Santa Casa abrisse estava dependendo do Triângulo Mineiro os pacientes da Noroeste agora está habilitado temos Ponte Nova que tem habilitação da radioterapia temos hospitais regionais que alguns terão a vocação oncológica então a rede está aumentando e a gente tem as linhas específicas então falando em mama qual que é o grande problema que a gente vê hoje deputado a gente vê que o paciente até consegue uma mamografia eu falo que eu sou radiologista e faço biópsia mas quando fazia e quando ele tem um diagnóstico de vamos falar um birrades 4 que é um nódulo suspeito ele demora seis meses a um ano a fazer a biópsia o nosso maior gargalo hoje em próstata em mama em pele está muito mais no diagnóstico definitivo do que no início do tratamento que é o tal do anátomo patológico então a gente tem a linha da saúde da mulher da mama e do colo uterino e o recurso que a gente colocou saímos de 20 milhões para mais de 250 milhões de reais na média para garantir todo o processo e aí dentro do que o senhor falou a gente dentro do sistema oficial SICAM que é da vigilância a gente não consegue por não existir um protocolo específico saber certinho como anda o fluxo do paciente porque ele acaba entrando fora do sistema oficial ele entra lá e não dá para a gente ter isso mas eu acho que o senhor me perguntando isso eu vou tentar ter esse dado com mais confiança tem alguns pormenores que o senhor colocou aí que eu não vou saber responder agora de prontidão mas é importante dizer que nós assim como o senhor vemos a oncologia como estratégico na garantia do início ao fim a gente tem a lei dos 30 e 60 dias a gente vê que hoje o nosso maior gargalo está no diagnóstico definitivo e a gente quer garantir que o paciente no momento que ele vai no mastologista a mulher com 50 anos fez a mamografia alguém rapidamente vê o resultado e já oriente a biópsia e o resultado chegue rápido para a gente garantir o acesso o grande problema não é nem os 30 e 60 dias o problema é os seis meses que demora para ter o diagnóstico anatopatológico que vários problemas são mas é o problema que a gente reconhece como o mais importante hoje por exemplo no câncer de mama e a execução das emendas secretária nós colocamos recursos que estão no orçamento ótimo eu tenho até uma de emenda estadual foram pagas ontem mais de 1.600 emendas essas são antigas inclusive emendas federais eu soube Tuiutaba o problema do hospital São José de Paula foi que está com o CAJEC irregular a gente não pode repassar emenda quando o CAJEC está irregular mas aí eu peço para o senhor isso é antigo naquela oportunidade não estava irregular não mas de qualquer forma eu acho que o senhor me oficializa que a gente vê certinho mas o importante dizer que a gente tem um respeito muito grande com as emendas e as emendas estaduais então foram pagas todas essas todas são mais de mil e temos que as federais atrasaram pelo InvestiSUS a mudança do sistema desse ano mas nós já estamos agora pagando as estaduais as federais mas aí eu respondo ao senhor nós temos um milhão lá para aquisição de vans para transporte para pacientes ecológicos um milhão de reais que já está parado deve ter o que dois, três anos o estado não paga pode deixar que a gente responde casa a casa gente eu estou tomando uma pernada aqui danada por causa do tempo desse jeito nós vamos sacrificar todo mundo certo eu gostaria que esse fato não se repetisse para a gente poder estar colocando vamos agora preparar para passar a palavra para o para o vice-presidente dessa comissão doutor Wilson Batista lembrando aqui para vocês uma coisa uma biópsia de tireoide paga 23 reais e 73 centavos aí está incluído médico material agulha né uma biópsia de faringe onde na jornal o tempo colocou aqui que nós só temos 97 médicos em Minas Gerais de cirurgia de cabeça e pescoço ele vai receber 20 ele vai receber 19 reais e 06 para fazer uma biópsia lá na laringe do paciente no tecido da boca 21 reais uma colonoscopia que vai dar anestesia eu preciso do anestesista do médico 112 reais né então realmente é ficou praticamente inviável com a palavra doutor Wilson Batista gostaria inicialmente aqui de saudar a todos os deputados presentes público presente agradecer a presença do deputado ali em santiago apesar do falecimento da sua mãe estar aqui participando dessa importante audiência a do fábio que eu considero que eu considero aqui nos últimos anos nos últimos 10 anos eu acho que tem sido o melhor secretário de saúde para o estado de Minas Gerais pela participação dedicação conhecimento está se desdobrando quase que no estado como um todo e é humanamente também impossível a gente cobrar do fábio que dê esclarecimento de todos esses orçamentos da saúde da execução dos orçamentos na ponta no dia a dia do do acesso aos pacientes eu acho que a gente também deveria cobrar que estender se fiscaliza mais não só a secretaria estadual de saúde mas estender também a todos os maiores prestadores de serviços de saúde no estado de Minas Gerais porque a gente tem visto que recursos importantes são passados às instituições e infelizmente quando o paciente precisa de um acesso oportuno de uma cirurgia de um procedimento de uma transferência de uma urgência e uma emergência está lá a escassez o recurso não está ali no dia a dia está faltando equipamento equipamento está quebrado os profissionais não estão recebendo atraso de pagamento aos servidores da saúde isso aí é a frequência que a gente vê eu acho que se fiscaliza mas tem que se estender também aos maiores hospitais e os maiores responsáveis por prestar o serviço no dia a dia nós vemos aí a questão da oncologia que é muito citada aqui nós temos 38 unidades de tratamento do câncer em Minas Gerais entre o NACOM que é a unidade e o CACOM que é o centro de tratamento oncológico e a gente vê que apesar dos recursos que são recebidos a gente vê os pacientes ainda enfrentando filas imensas eu acho que é uma preocupação para o secretário de saúde expandir aí o centro de tratamento oncológico eu acho que nós não podemos impedir que pacientes sejam tratados como às vezes é impedido por exemplo nós estamos vendo a escassez dos especialistas são poucos cirurgiões de cabeça e pescoço às vezes são poucos até mastologistas são poucos cirurgiões oncológicos mas eu tenho certeza que a maioria mais de 50% desses profissionais hoje que tratam câncer em Minas Gerais estão fora dos hospitais responsáveis pelo tratamento do câncer estão trabalhando em hospitais gerais e por uma regulamentação uma regra do Ministério da Saúde são impedidos de tratar o paciente com câncer então por que que um cirurgião de cabeça e pescoço ele vai fazer o diagnóstico de um câncer de cabeça e pescoço e na hora de realizar a cirurgia ele não pode realizar a cirurgia ele tem que transferir o paciente para enfrentar uma fila 200 a 300 quilômetros de distância isso é o maior absurdo por que que um mastologista nós temos 400 mastologistas em Minas Gerais temos 38 unidades de tratamento do câncer os maiores hospitais do câncer hoje em Minas devem ter dois ou três mastologistas se você pegar os 40 centros de tratamento do câncer de mama com três mastologistas apenas 120 mastologistas hoje em Minas Gerais podem operar câncer e nós temos 400 mastologistas o por que disso agora se o mastologista também se propor a ir lá trabalhar no hospital do câncer ele vai ser impedido porque lá já tem uma equipe de dois três cirurgiões que querem que a fila cresça cada dia para que os pacientes possam pagar as suas cirurgias sou testemunha disso Fábio inúmeros hospitais hoje deixam a fila crescer para encurralar os pacientes e os pacientes pagarem seus procedimentos eu acho que isso aqui é um absurdo a gente discutir que nesta comissão sempre escassez de recurso sempre o responsável por esse drama por esse apagão do tratamento do câncer de outras doenças o responsável pelo apagão é sempre falta de recurso e a gente sabe que não é a gente sabe que não é a gente sabe que existe sim recursos insuficientes mas não é a principal causa hoje pelo sofrimento que os pacientes passam eu vou te dar um exemplo Fábio o paciente hoje com sangramento de vias urinárias ele vai procurar um médico ainda que não seja um especialista porque pode ser que não tenha de imediato mas um clínico lá vai pedir para ele um tração aí vai falar assim você tem uma lesão uma lesão expansiva uma massa na bexiga provavelmente é um tumor onde é que esse paciente vai esclarecer o diagnóstico se isso é um tumor ou não não existe eu sou especialista cirurgião oncológica há anos quando um secretário de saúde me pede uma ajuda quanto a isso eu viro e falo assim infelizmente não vai ter jeito sabe o que vai acontecer esse paciente vai gastar muito mais vai ficar meses e meses e não vai ter o seu diagnóstico esclarecido saída é uma urgência não, não é uma urgência mas é um caso que precisa ser esclarecido mais rápido ele está com sangramento esse paciente vai para a UPA vai ficar lá cinco, seis dias na UPA internado porque o médico que internou ele não vai ter coragem de dar alta porque ele está sangrando e ele vai ficar ali precisando de um exame básico simples que o SUS paga apenas 70 reais que é uma cistoscopia uma biópsia da bexiga o SUS paga 70 reais o urologista não vai receber esse paciente para receber 70 reais então esse paciente vai ficar na UPA aguardando transferência para um hospital ocupando vaga na UPA e sai da UPA vai para um hospital que já está super alotado vai ocupar a vaga do hospital e vai ficar ainda dias e dias sem fazer a biópsia dele sem fazer a cistoscopia aí a família ou vai judicializar ou vai ter que pagar do seu próprio recurso essa biópsia para ser esclarecido um caso simples um caso simples isso acontece na urologia isso acontece na ginecologia isso acontece na cirurgia de cabeça e pescoço então é esse o verdadeiro drama que os pacientes estão enfrentando hoje então nós precisamos sim de estender essa fiscalização aonde esses recursos estão indo se esses recursos estão sendo sendo bem utilizados se não está havendo desperdício e aí eu quero aqui estender o meio da torcimento ao GAECO que tem feito um trabalho que eu já vi Santa Casa de Juiz de Fora hoje está respondendo por desperdício de dinheiro hospital de Alen Paraíba então hospitais às vezes importantes onde receberam recursos importantes mas faltou ali para o paciente uma tomografia faltou ali para o paciente um medicamento às vezes importante que salvaria a vida dele 500 reais para compra de antibiótico importante o hospital não tinha mas a GAECO descobriu que recursos estavam sendo desperdiçados então eu acho que nós temos sim que utilizar melhor esses recursos e estender o fiscaliza mais também a todos os prestadores de saúde em Minas Gerais obrigado Fábio obrigado secretário por favor é assim em termos gerais dizer que eu concordo com o deputado Wilson Batista que ele conhece bem esse fluxo e eu acho que o ponto que é pormenorizando aqui o que eu apresentei é que o grande uma das grandes falhas que nós temos aqui está muito no meio do caminho e quando eu falei da corbiópsia na mama na pavla tireóide isso vale na cistoscopia da bexiga vale numa biópsia de uma massa pulmonar que a gente tem que entender que os hospitais gerais que não são habilitados em alta complexidade eles são fundamentais no processo eu te falei que eu fui diretor de um hospital que a gente fazia gastrectomia usando um procedimento de média mas a gastrectomia era de um câncer de estômago se a gente não fizesse aquilo ali o paciente ele não ia conseguir tão cedo aquele tratamento e a gente vem atacando isso no Valora a gente tem que entender a linha de cuidado que não é só o centro oncológico que tem que participar desse processo isso faz parte da nossa discussão o Wilson Batista e passa a palavra para o grego da fundação me permita grego eu vou passar aqui para o secretário me deram errado me deram errado aqui ah ovo inversão tá bom então vamos passar para o Lucas Lasmar estão me vendendo aqui tá vendo mas eu queria passar aqui para o secretário um trabalho antigo de 2008 onde falava o tempo para você fazer a mamografia e a biópsia que deu uma mediana de 72 dias naquele tempo e variava de 4 a 1.095 dias vou até tentar entrar em contato com esse pessoal quer dizer é isso que o senhor falou aí né então e também fazer uma avaliação porque às vezes a secretaria de saúde fala o seguinte em tal lugar tem uma amoga funcionando tem mas ele quebra de 3 em 3 dias não pode chegar não fala não tem que esperar o mamógrafo da baixa para entrar nesse programa de mamógrafo Lucas Lasmar por favor bom dia a todos prazer estar aqui principalmente na presença aqui do nosso presidente do Cosemes Edivaldo Eduardo foi através de vocês que eu me formei como secretário municipal de saúde e a condução do trabalho em especial do Eduardo foi muito importante para a minha formação a frente da secretaria de saúde estar hoje aqui na comissão de saúde é um orgulho eu falo que eu sempre serei um eterno secretário municipal de saúde quero cumprimentar o Fábio nosso secretário de estado de saúde presidente Fábio a gente já conversou no jantar da Santa Casa de Belo Horizonte sobre a importância de a gente entregar a política dos mamógrafos digitais para o nosso estado de Minas Gerais igual o senhor fez para o tomógrafo Oliveira semana passada realizou a compra do novo tomógrafo eu parabenizo por essa política a política que chega na ponta que ela se torna real para o cidadão principalmente cidadão sem rosto é essa pessoa que eu falo que tem a possibilidade de ter os exames sem a gente saber quem é sem precisar procurar o secretário o vereador o prefeito acho que essa é a política que nós temos aqui e hoje ver os números financeiros que o estado hoje está investindo na área da saúde eu acho que é de suma importância e ver o potencial de poder resolver isso lá na ponta eu falo que eu não gosto de ficar comparando governos a gente sabe que o governo Pimentel teve graves problemas financeiros por uma coisa por ele estar pagando a dívida com a União que hoje o governo não está pagando a dívida e já se tornou público isso e até mesmo o anúncio do próprio governador se pagar a dívida vai atrasar salário então eu acho que hoje nós temos uma oportunidade e uma pessoa que tem capacidade que é o Fábio que a gente vê que consegue fazer essa construção e esse fortalecimento no estado de Minas Gerais hoje nós temos 351 mamógrafos no estado 67 são digitais o restante são analógicos os analógicos só conseguem fazer um diagnóstico mais preciso quando o câncer já está bem avançado a quase ou maior do que um centímetro então essa política que o senhor falou junto com o Cosemes que vai levar esses mamógrafos vai ser de suma importância para as mulheres são os pilares da nossa sociedade e o que? baratear o tratamento de oncologia hoje uma quimioterapia é R$ 1.600 Sabela Suss uma radioterapia R$ 2.500 uma cirurgia em torno de R$ 4.500 só a oncologia nós estamos falando de uma mamografia de R$ 100 que se a gente fazer ele antes R$ 45 não mas eu falo R$ 45 o governo federal mas nós temos uma política tripartite União Governo do Estado e Município eles têm que fazer a sua contrapartida eu não só posso culpar o Estado em relação a isso então com R$ 100 nós poderíamos estar evitando a fila do principal câncer que atinge as mulheres hoje no Estado e no país que é o câncer de mama então nós temos que nos inverter essa política vai ser de suma importância para que a gente possa fazer esse tratamento com dignidade então o senhor já está me respondendo essas questões do mamógrafo eu acho importante e a gente precisa também lembrar que no ano de no final de 2018 que é ainda no governo Pimentel foram realizadas em torno de 33 mil 330 mil mamografias e infelizmente até 2021 houve uma redução de 33% no fornecimento de mamografias pelo SUS então secretário essa é uma política que vai sim resolver o problema das mulheres que a gente precisa e que os números mostram nós precisamos investir nelas nós temos recursos como foi apresentado e vou falar sobre a questão da oncologia que eu gostaria de pedir ao senhor uma atenção especial principalmente na questão do centro-oeste todos sabemos que o hospital de Oliveira é um dos grandes hospitais do estado de Minas Gerais que não tem um real de dívida um real de dívida hoje nós temos Divinópolis tratando a oncologia e Itaúna e devido a questão populacional nós não conseguimos colocar um terceiro serviço e o que me entristece é o seguinte secretário a superintendência regional de saúde sabe da ineficiência do hospital de Itaúna em relação à oncologia estão demorando mais de 60 dias para tratar uma pessoa já diagnosticada com câncer tem consulta que está demorando 70 dias fora o tratamento e não querem desabilitar o hospital não querem isso é inaceitável essa situação vamos para os números acho que é importante falar aqui para ser mais preciso na nova portaria de política nacional do câncer um hospital habilitado habilitado em câncer tem que fazer 650 cirurgias por ano e 5.300 procedimentos de quimioterapia presidente consertou na sua vez mais dois minutos para o Lucas em 2021 o hospital de Itaúna o hospital de Itaúna produziu 27% de cirurgias e recebeu dinheiro viu quimioterapia 13% tem gente morrendo morrendo na fila por causa da superintendência e do jornal de saúde de não querer desabilitar um hospital aí vem o hospital de Oliveira e fala o seguinte me habilita eu não quero um centavo do Estado para investimento para construção desse centro um centavo não gente peraí nós temos que dar mais uma chance para o hospital agora tem uma nova gestão vamos colocar mais 5 milhões mais 1 milhão 2 milhões 3 milhões aí passa 6 meses o prefeito fala assim gente pelo amor de Deus me ajuda a salvar esse hospital Fábio eu já pedi uma reunião com o senhor me ajude a salvar as vidas do povo do centro-oeste mineiro a incompetência administrativa de pessoas estão afetando a vida dos mineiros eu não vou lá Fábio você pode ter certeza disso no seu gabinete pedi um centavo de investimento eu só quero a oportunidade de trabalhar e mostrar que como secretário municipal de saúde eu consegui tirar um hospital que estava endividado e ser um dos maiores do centro-oeste mineiro e que tem uma resolutividade clara e boa então eu peço essa oportunidade e uma outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui nós mesmos do estado rapidinho está presente nós estamos tirando recursos do próprio estado por alguns requisitos que nós estamos colocando aqui no estado vou dar o exemplo do aparelho do acelerador linear que faz radioterapia em curvil até gostaria de entregar esse contrato é o seguinte esse contrato exige que o aparelho o acelerador linear só atenda a SUS só que o supremo tribunal federal já pacificou plano de saúde se a pessoa é conveniada com o plano de saúde ela tem que pagar quando utiliza o SUS só que ele paga não é para o hospital ele paga para a agência nacional de saúde que é lá para o governo federal e essa cláusula proíbe o hospital do câncer de Curvelo contra atualizar com o plano de saúde então nós estamos tirando o dinheiro que é de Minas passar para lá então gostaria se o senhor pudesse suprimir essa 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 cláusula que obriga a utilização de 100% SUS sendo que já está pacificado e o que isso vai fazer não vai ter dinheiro novo do estado mas vai ter dinheiro particular nós vamos fortalecer o hospital sem colocar dinheiro nenhum que é um grande projeto do Alex Santiago junto comigo da PEC 13 de poder mandar emenda parlamentar em ano eleitoral da gente outro projeto mandar emenda parlamentar direto para o hospital sem passar pelo fundo municipal de saúde eu gostaria de pedir essa ajuda a última é a neonatal outra questão a macro região oeste nós estamos deixando as crianças morrerem nas filas do SUS faço novamente o hospital de Oliveira pediu habilitação em neonatal para a gente colocar em Oliveira a gente sabe do vazio assistencial eu acho que é até uma uma sugestão Fábio nós precisamos urgentemente investir mais em neonatal aqui colocou na sua apresentação que foi investido 3 milhões de investimento e 26 milhões de custeios que abriu aí 10 leitos eu acho que é muito pouco perto do que a gente está vendo no estado de Minas Gerais em 2020 morria 7 crianças por dia por dia após 6 dias de nascimento à procura de leitos de neonatal então eu acho que nós temos essa margem financeira para a gente fazer essa construção Fábio sei que estou no bloco de oposição mas eu sou um secretário de saúde apaixonado pelo SUS eu gostaria muito de pedir o senhor para que ouvisse essas oportunidades eu não vou te pedir um centavo mas vou te pedir habilitação para o hospital de Oliveira que é administrado que me desculpe se tiver gestor do hospital aqui mas o Ramon é um dos melhores gestores dos hospitais do estado de Minas Gerais para que a gente possa ajudar a sanar esses problemas que é de responsabilidade do estado como secretário de saúde do estado e nós também como secretários do estado de saúde como eu disse eu vou ser sempre um eterno secretário de saúde o Aleivê os nossos projetos de lei que é para chegar lá na ponta da desburocratização das coisas para poder também ajudar o senhor eu gostaria eu pedi uma reunião já tem alguns meses deixa eu ir apresentar para vocês eu quero fazer esse fortalecimento da saúde independente do bloco porque enquanto nós ficamos discutindo políticas aqui de esquerda e direita tem gente morrendo lá na ponta eu não quero recursos eu só quero oportunidade de trabalhar muito obrigado a todos muito bem inclusive essa questão do mamógrafo já que o senhor está com essa ideia eu acho que tem que passar na Cib o mais rápido possível porque até a nossa PEC ser aprovada provavelmente no ano que vem o senhor não consegue passar os mamógrafos para os hospitais filantrópicos e nessa questão dos 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 equipamentos nós estamos vendo que a secretaria burocratizou demais às vezes um hospital está precisando de um determinado equipamento aí vai lá o sujeito põe uma emenda aí fala assim não esse aqui não pode você tem que botar aquele outro vê quem está burocratizando esse lá responde ao Lucas obrigado obrigado presidente então Lucas primeiro assim dizer que eu acho que todos os deputados aqui sabem como está difícil marcar uma agenda comigo né não é nada nada relacionado ao partido do deputado eu estou recebendo todos e nós já tivemos a primeira reunião eu estou ainda tentando ter a primeira reunião com alguns deputados ainda que ainda não tive este ano mas assim sem dúvida nenhuma a discussão com você é muito construtiva você entende de saúde e é sempre um prazer receber lá e não é nada nada relacionado assim eu não tenho nenhum tipo de restrição e pelo contrário é importante dizer que quando a gente trouxe a resolução de tomógrafo o início dela veio dos deputados o Arlen me trazia muitos pedidos outros deputados me traziam vários pedidos e a gente construiu a mamóquia mesma coisa o deputado Arnaldo que estava presente aqui ele me trouxe do território dele todos aqui trazem do território mamógrafo o Arlen também você também e a gente constrói muita política no que vocês deputados recebem na ponta e trazem pra gente então é um prazer receber o lá eu sei que vai ser muito construtivo eu acho que nós temos que aprofundar depois em vários pontos eu acho que na nossa reunião isso vai ser possível mas só pra dizer que a ampliação neonatal só foi aquele valor pouco reduzido por falta de adesão dos municípios nós pactuamos uma resolução poderia ser muito mais do que o que foi investido então é bom saber que temos mais hospitais querendo isso vai se repetir nós vamos zerar o déficit de leito de UTI pediátrico e neonatal no estado se depender do estado aquele custeio só vale a pena lembrar que nós temos muito UTI neonatal e pouca unidade de cuidado intermediário convencional e canguru e a gente está financiando o custeio dessas unidades para fazer a transição do cuidado na proporção 442 que é 4 TIM 4 o 5 e 2 o 5 e por que é importante hoje a gente tem na margem federal pouco a se expandir de UTI neonatal mas muito a se expandir de unidade de cuidado intermediário por que? como se pagava muito mal o 5 e o 5 todo mundo queria a UTI neonatal e a gente agora está pagando complementando até 85% que é 15% que o governo federal paga a gente complementa até 85% o valor da diária de UTI para que a gente consiga aumentar a unidade de cuidado intermediário e aumentar nos vazios UTI neonatal então por isso que tem esse custeio específico que é realmente uma iniciativa que nós fizemos mas em termos gerais pode contar com o Estado que nós iremos ampliar leitos de UTI neonatal bom saber que temos mais hospitais querendo e questão de Itaúna é uma discussão ampla temos que discutir nós temos uma realidade no Estado como um todo do prazo de 30 60 dias não sendo cumprido e nós temos alguns hospitais que não cumprem nem o parâmetro da portaria federal e obviamente a desabilitação de serviços de alta complexidade ela depende de uma discussão do território muito robusta e muito complexa mas eu concordo que a gente não pode ficar também parados achando que o prestador que não está cumprindo no seu papel ele vai poder fazer isso sem nenhuma consequência se temos outros hospitais que querem fazê-lo e de novo falando que o governo federal comprometeu com o CONAS e com o CONAS-EMES em melhorar atualizar os parâmetros da portaria federal que o parâmetro populacional exclusivo descontando 0,8 0,8 vezes aquele padrão em Minas Gerais por termos saúde suplementar ele nos impede de termos uma rede robusta de alta complexidade mas a gente cobra que aumentemos as nossas habilitações mas com recurso novo de PPI porque se a gente só diluir o recurso existente é ruim para todo mundo então vamos sim não sei quando eu vejo que a minha assessoria que está marcada a nossa reunião vamos abordar esse assunto com mais intensidade para a gente achar os melhores caminhos agradeço secretário e aí secretário a gente gostaria de te pedir como é que seria possível uma reunião do COSENS com o senhor a respeito das cidades polo o que que tem acontecido por exemplo o senhor publicou uma resolução 8.432 de 9 de novembro de 2022 que o senhor vai dar um pacote para fazer a propedeutica do colo uterino muito bem o que que o município faz provavelmente ele deve estar recebendo esse pacote que é 445 e 64 aí ele manda para o Unacom como alta suspeição para fazer uma decisão tipo 1 ali do colo uterino que é 45 e 24 aí ele paga os 45 ele paga só por isso aqui ele não paga o pacote na questão de mama por exemplo o senhor paga 184,50 é para o município para fazer o diagnóstico ou 393,63 provavelmente e aí Eduardo já brigou muito com Montes Claros sobre isso aí e Montes Claros faz uma situação bem feita inclusive inclusive os anacondes lá quando houve um problema com os cirurgiões urológicos que eles não estavam querendo fazer isso que ele falou citoscopia etc quer dizer a secretaria apertou tirou tudo do hospital e o hospital teve que então pagar um extra para esses profissionais então o hospital tem ido de algum jeito mas tem que ter uma fiscalização com a palavra grego da fundação eu queria o direito de réplica você vai me matar esse povo é um direito então tá um minuto Fábio é eu fico muito feliz de ouvir essa possibilidade dessa construção é eu não sou muito a favor da gente beneficiar o hospital ineficiente e incompetente que é o seguinte ele fecha assim não vou atender mais fecha bota lá 6 milhões acontecer igual formiga que eu acho que é um absurdo porque pra que ter gestão sendo que toda hora vai receber recursos então acho que nós temos que privilegiar são os hospitais que fazem uma boa gestão tem um projeto de lei aqui que eu acho que se o senhor puder ajudar a gente a fazer esse fortalecimento eu sei que é muito difícil a gente isentar os hospitais em relação a compra de insumos em cima do ICMS mas eu já solicitei vai ser lido na próxima reunião nós vamos chamar todos os hospitais de cardiologia de oncologia de ortopedia pra que eles nos apresentem quais são os itens que dão mais prejuízo e quais são os itens que as pessoas mais morrem aguardando a transferência de susfácio quando estão no pronto atendimento e dentro do hospital pra que a gente possa achar esses itens às vezes dar isenção do ICMS pros hospitais em relação a apenas esses itens porque às vezes isso é uma forma da gente conseguir fazer esse fortalecimento a gente sabe que está dando incentivo pra algumas empresas mas eu acho que a gente pode chegar junto com o Cosemes na liderança aqui do Arle da gente conseguir fazer essa construção e claro peço humildemente ao senhor que faça uma conversa com o Barata superintendente regional de saúde de Vinópolis pra que não envie recurso novo pra Itaúna porque lá é um saco sem fundo e não vai atender a produção mínima que o ministério solicita sabe por quê? porque infelizmente o hospital de Itaúna perdeu a credibilidade à frente dos secretários municipais de saúde então eu te peço essa oportunidade e saiba que Oliveira vai te servir muito bem e poder trabalhar na saúde pública do nosso estado obrigado agradeço sua intervenção Lucas Lasmar quero passar pra mão do secretário um trabalho que eu pedi e o deputado Enes fez pra mim de uma coisa que algum tempo atrás era teoricamente lucrativa que era a questão da quimioterapia a radioterapia e a cirurgia era o patinho feio nós estamos te passando cada procedimento o déficit que dá hoje do medicamento gostaria de pedir a doutora Wilson pra assumir aqui que tá na minha hora pra eu poder pegar o avião e e dar meu último adeus pra a minha mãe pelo menos com o corpo presente lá muito obrigado a todos vocês aí com a palavra o deputado grego bom dia a todos bom dia bom dia ao nosso secretário de estado Fábio a quem eu externo um respeito e uma admiração muito grande pela condição dos trabalhos cumprimento os meus colegas deputados deputadas aqui presentes equipe técnicas cumprimento cumprimento representantes de diversos municípios do estado de minas gerais que se fazem presentes nesta audiência do assembleia fiscaliza inicia 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 cumprimento os representantes do cosemes aqui ex-presidente Luiz Eduardo e o atual presidente Edvaldo muito importante a presença dos senhores nesta sessão do assembleia fiscaliza inicia minha fala secretário tornando o público algo que o senhor me confidenciou o senhor é adepto o senhor é uma pessoa que defende o respeito as opiniões das bases das pontas assistidas na saúde eu aqui como deputado e como vice-líder do bloco minas em frente um bloco de apoio e sustentação ao governo Romeu Zema papel que eu exerço com muita responsabilidade orgulho porque acredito doutor Fábio neste governo na seriedade dele que vem sendo demonstrada e foi nas urnas quando o nosso governador foi reeleito já no primeiro turno deputado Gil Pereira e nós aqui como deputados temos várias prerrogativas uma delas fiscalizar os atos do governo as deliberações as decisões mas temos acima de tudo o dever todos os deputados de sermos poder e voz do cidadão esse é o lema da assembleia ser a casa ser a voz dos assistidos por este governo eu me dirijo aqui aos representantes de modo muito especial da cidade de Araponga Canaã São Miguel do Anta Cajuri Teixeiras Pedra do Anta Paula Cândido Porto Firme e Viçosa que fazem parte da micro região de Viçosa e que vem não apenas hoje hoje apenas vem de maneira concreta doutor Fábio mas já vem sendo relatado registrado em atas em sucessivas atas de reuniões das Cibs locais regionais a não concordância com o remanejamento da micro Viçosa sendo remanejado do atendimento da Fundação Cristiano Varela em Muriaé para um outro hospital que é também de referência eu aqui como deputado não estou deputado Adriano Alvarenga falando bem deste hospital e falando mal daquele hospital não é essa a minha prerrogativa e a minha fala a minha fala está concentrada deputada Lohana em atender e respeitar a soberania dos assistidos daqueles que tem voz de dizer estamos satisfeitos em ser atendidos onde estamos e não queremos ser remanejados se nós não temos problema para que que a gente vai criar problema se sou vice-líder do bloco Minas em Frente eu estou aqui para blindar lutar defender o nosso governo porque dar desgaste desnecessário aonde não tem desgaste aonde não tem deputado Oscar demanda reprimida desassistência não há registro nas GRS de desassistência e descontentamento da população assistida porque mexer em algo que está dando certo e a última fala do nosso secretário na réplica do deputado Lucas Lasmar foi agradecer agradecer o que eles enquanto secretaria de saúde de estado recebe de nós deputados lá na ponta eu peço um pouco de paciência porque todos excederam no seu tempo presidente mais um minuto presidente eu gostaria que o meu tempo fosse idêntico aos demais outros tiveram dez minutos é só pedir registro aí por favor princípio da igualdade da isonomia presidente por favor quero também dizer que é importante nós ouvirmos quem está lá na ponta senhores e senhoras ouvir a ponta é prioridade é primordial e o que nós vemos secretário doutor fábio que houve um atropelamento eu tenho aqui um dossiê com documentos que comprovam em atas diversas inclusive atas endereçadas encaminhadas para o senhor encaminhada para o ex-presidente do cosemes Eduardo Luiz da Silva manifestando o desejo expresso dos municípios contrários a esse remanejamento o porquê agora e temos aqui também registrado em ata muito interessante que nós temos aqui um registro em ata na data do dia 22 de maio informando que houve uma cientificação numa reunião do CISMIV que é o consórcio intermunicipal de saúde da microrregião de Viçosa os representantes foram cientificados por representantes do estado de Minas Gerais que caso a micro de Viçosa não concordasse com a mudança dos serviços de oncologia que não haveria imposição para mudança tendo em vista que os municípios são soberanos em suas decisões isso é um ato grave parece que essa decisão foi rasgada e o papel nosso do fiscaliza da Assembleia fiscaliza é apurar isso por que que isso foi rasgado se o Cosemes estadual está acima de tudo isso nós não precisamos ter mais secretário reunião de CIB local de CIB regional deixamos só o Cosemes estadual tomar as deliberações sem ouvir o povo sem ouvir a base sem ouvir quem usa o serviço eu não estou aqui defendendo esta ou aquela instituição eu estou aqui defendendo a soberania desse povo e isso eu acho que é um dever e é o princípio da administração pública nós temos hoje cidades referenciadas para dois hospitais porque o remanejamento agora atende a categoria 1 não atende a categoria 2 o mesmo paciente se ele tiver dois tipos de cânceres ele hoje não pode se tratar e um só que tem atendimento universal global ele precisa se subdividir se ele tiver um câncer de mama ele é colocado para um hospital há mas se depois essa pessoa precisar de uma cirurgia plástica reparando a mama lá nesse hospital para onde ele foi remanejado ele não é assistido aí ele tem que voltar para onde ele podia e era assistido anteriormente é importante trazer aqui essa vontade desse povo que está aqui presente representando a população desses nove municípios com registros documentais nós temos que pensar na questão também secretário da economicidade hoje esse município ele tem que disponibilizar um veículo e um motorista para levar aquele paciente que já é atendido em Muriá é para Muriá é mas um novo paciente é um segundo veículo um segundo motorista para um outro hospital de uma outra cidade a gente aqui está desperdiçando dinheiro público isso foi também manifestado e registrado em ata uma preocupação com a logística com o desperdício do dinheiro público o nosso papel não é zelar não é isso que o senhor vem fazendo com a sua equipe ao longo desses anos à frente da Secretaria Estadual de Saúde zelando aplicando com eficiência e é isso que me faz ter orgulho e é que eu renovo a minha esperança de que isso vai ser revisto de que isso poderá ser rediscutido a nível de Cosemes Estadual e é bom que nós tenhamos aqui o atual e o ex-presidente fica aqui um apelo não é do deputado grego não é um apelo dos representantes dos novos municípios que estão aqui presentes atender a população assistida é um dever nosso e um direito deles não é um favor que nós estamos fazendo pior seria se fosse o contrário então fica aqui esse meu pedido e o meu é o meu resumo de fala em nome desses representantes doutor Fábio não ao remanejamento e sim e tudo a favor da soberania e do desejo do povo da micro região de Fissosa muito obrigado e eu tenho aqui para finalizar então as perguntas além dessas que eu já coloquei é possível e é verdade que o senhor e sua equipe estão empenhados na possibilidade de rever esse remanejamento afirmar que esses municípios hoje neste momento estão proibidos de enviar novos pacientes para a Fundação Cristiano Varela é verdade ou é mentira obrigado e fora desse tema um tema muito importante ligado à saúde está em tramitação aqui na Alenge uma PEC que é 5.1 de 2023 secretário que tem como por objetivo autorizar os consórcios públicos intermunicipais receberem recursos através de transferência especial direta a Secretaria Estadual de Saúde tem alguma posição fechada em relação a esse assunto obrigado obrigado aí pelas palavras do deputado grego então agora a gente passa também a conceder os 10 minutos aos demais deputados a palavra agora é do secretário e depois a réplica é minha presidente por favor depois da resposta por gentileza presidente eu concordo mas você encerrou sua fala eu estou dizendo aqui a próxima dinâmica da reunião e com a palavra agora o deputado Fábio Bacarete presidente eu insisto no regimento interno que seja respeitado é só o senhor pedir assessoria para te informar após a minha fala nas minhas perguntas o secretário tem minutos para responder e eu tenho direito a réplica por favor por favor exatamente por gentileza é só isso é passar para o secretário que eu estou pedindo para ele responder as perguntas o grego ninguém está aqui dizendo que você não tem direito a falar mais eu não estou falando você antecipou essa preocupação com a palavra o deputado Fábio é o secretário Fábio não é o deputado presidente por favor secretário Fábio obrigado então deputado grego é muito complexo tudo que a gente fala em habilitações de autocomplexidade acho que todos aqui sabem do que nós estamos falando eu sou um grande defensor da relação entre estados e municípios não é à toa que nós temos a CIB fortalecida especialmente quando eu fui para a secretaria mas vamos contextualizar todo o histórico primeiro dizer que os municípios todos os estados pactuaram em 2018 o plano estadual de oncologia e lá atrás eles colocaram que aquela região deveria ter um serviço de oncologia então assim isso a gente tem que lembrar que nós temos que dar previsibilidade de investimento então no momento que você fala vamos ter um serviço de oncologia todo 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 aquele hospital aquele município aqueles municípios eles se preparam para cumprir o plano estadual de oncologia esse é o primeiro ponto isso foi pactuado e foi desenvolvido o serviço em Ponte Nova muito vinculado a isso obviamente no momento em que o serviço passa a atender a população existe a necessidade do recurso também acompanhar essa habilitação eu me posicionei em diversos momentos relacionado a autonomia do município e obviamente em reunião com o Cosemes foi lembrado que nós temos que manter uma coerência de previsibilidade e o Cosemes colocou isso de forma muito clara que o momento da pactuação da contribuição dos municípios tinha acontecido em 2018 eu não estou me colocando aqui que eu não estou aberto a rediscutir no território eu acho que o território ele tem que se subirem na discussão é importante só dizer que em 2018 obviamente eram outros gestores provavelmente outros prefeitos outros secretários essa discussão foi muito bem feita e consta no plano estadual de oncologia o que tem que servir de base nos investimentos do governo federal dos estados dos municípios a gente não pode obviamente também rasgar um plano estadual de oncologia mas obviamente o que a gente está aqui como secretário isso eu falo também como o COSEMES que nós temos que dar sustentabilidade aos prestadores todos eles os novos habilitados os que já são habilitados e temos que dar acesso de qualidade aos pacientes então é difícil às vezes a gente a gente poder agir a favor de a favor dos dois pontos porque nós temos que lembrar que a Leste do Sul que é uma macro região a gente tem que buscar o desenvolvimento dela hoje a Leste do Sul é uma das menos resolutivas do estado ela perde pro Jequitonha e pra gente desenvolver aquela região aquele território nós temos que ter que ter um olhar de todo todo o sistema de saúde mas ao mesmo tempo eu entendo também dos municípios quererem um hospital como a Cristiano Varela que é um exemplo pro país de boa prestação eu acho que temos que achar um equilíbrio não estou me colocando ausente nessa discussão mas obviamente nós temos que não tirar a sustentabilidade dos hospitais que estão previstos como novas habilitações temos que respeitar as habilitações federais e especialmente aos parâmetros mínimos de habilitação nós não podemos não garantir o número de pacientes para garantir aquela habilitação mas obviamente temos que buscar o melhor acesso da população então o que eu posso falar aqui deputado grego que eu não estou fechado e não discutir estou aberto mas nós temos que considerar toda a construção que não é nem na minha época como secretário que tem mais de cinco anos em que se iniciou que é o plano estadual de oncologia também obrigado secretário Fábio com a palavra o deputado grego por dois minutos obrigado doutor Fábio é por isso que eu disse na minha inicial eu sou seu fã em contexto pela sua sensibilidade como o senhor mesmo disse em respeitar a autonomia dos municípios em valorizar a soberania da discussão dos territórios e achar o ponto de equilíbrio aqui a discussão não é enfraquecer ponte nova e fortalecer Muriaia tudo a favor de ponte nova também deputado Adriano Alvarenga mais recursos tudo que lá precisar o que nós estamos discutindo é que são coisas distintas esses nove municípios querem continuar sendo atendidos onde eram e isso não significa enfraquecer ponte nova vamos fortalecer ponte nova vamos nos unir são 77 deputados vamos trabalhar vamos trabalhar por ponte nova pelo vale de equitinhonha vamos trabalhar pela grande bh vamos trabalhar lá por montes claros gil pereira vamos trabalhar por todas por todo o estado de minas gerais aqui é respeitar a autonomia soberania e autonomia desses municípios e muito obrigado e feliz demais em saber que a questão não está fechada e que nós estamos aptos e abertos os senhores ouvintes buscando todos juntos solução que é apenas revogar o remanejamento fortalecendo ponte nova fortalecendo todas as outras regiões de muré do estado de minas muito obrigado obrigado grego com a palavra agora Antônio Carlos Arantes na sua ausência com a palavra André Jesus ah não desculpa 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 Antônio eu estou aqui do lado grego e do Adriano senhor secretário cumprimentar cumprimentar na pessoa do deputado Wilson cumprimentar todos os parlamentares parlamentares presentes e dizer secretário que eu sempre tenho dito que o governador Romeu Zema tem tido muita muita luz na hora de indicar seu secretariado aí o exemplo do seu trabalho não só da competência sua de sua equipe mas também da também da lá da de uma forma geral na secretaria de saúde como é que o mudo a forma que de atender e de solução os números falam mas tivemos aí a semana passada com o senhor onde acertamos a UPA na cidade de Cássia e também Mudeazes para Santa Casa a UPA nós precisamos dar uma acelerada na questão da vigilância sanitária que está precisando pediram algumas mudanças já foram feitas gostaria da atenção nesse sentido o hospital Santa Lúcia também que já estamos há bastante tempo em Pós-Cauda que é um hospital de uma importância muito grande para a nossa região do sul de Minas semana passada tiveram aqui também na secretaria precisamos avançar também ali os entendimentos para que ela continue muito fortalecida agradecer também os avanços que o senhor tem proporcionado para nós no hospital de queimados de São Sebastião do Paraíso autorizando também mais equipamentos para que possamos atender toda a região não só a parte básica mas os queimados com mais de mais graves serão todos atendidos em Paraíso se Deus quiser quero agradecer muito também cobrar não é cobrar eu sei que o senhor sempre foi atencioso e tem estudado bastante a questão do Capitólio também do SAMU onde o SAMU de Capitólio é muito importante tem Piuí está muito próximo mas Capitólio é uma cidade realmente tem um diferencial muito grande na questão do turismo e havia aquela população flutuante deputado Gil uma cidade de 10 12 mil habitantes vira 20 30 em feriados prolongados finais de ano e tudo e acaba acontecendo acidentes mais graves e quando aqui falou-se muito e a política sua acertadíssima quando quem atende mais receberá mais opera mais e vai por aí em diante realmente isso tem sido notado aí os hospitais que tem feito um trabalho diferenciado como é o caso aí da nossa região Passo São Sebastião do Paraíso e outros também mas eu posso destacar sim com muita alegria o pessoal de Poço Fundo uma cidade tão pequena e que tem feito um trabalho diferenciado está aqui inclusive a equipe da cidade o provedor o Zezé o Renato que é o gestor o administrativo acompanhado do meu amigo Petroni em várias cidades então o secretário inclusive esteve lá e viu o tamanho da importância desse hospital que tem atendido toda a região ou seja o hospital hoje em dia está provando que mesmo com poucos recursos mesmo com subfinanciamento é possível fazer diferente e agradecer aí os recursos já anunciados para novos equipamentos aí no caso do tomógrafo que vai poder atender melhor ainda a região e depois se possível ao que o senhor terminar aqui eles queriam só entregar mais um documento para agradecer enfim mas eu queria que o senhor comentasse do secretário é a respeito do piso da enfermagem como que o estado está vendo essa questão do piso da enfermagem muito obrigado obrigado Antônio Carlos Arante com a palavra o deputado o secretário nosso secretário de saúde Fábio Baqueretti desculpa obrigado então sendo rápido aqui sobre o sobre o piso o piso sobre o mérito do piso acho que não há quem seja contra dentro dos trabalhadores da saúde aquele que em contato mais próximo diário a nossa preocupação obviamente especialmente as filantrópicas que estão sempre no vermelho e por isso como é uma lei federal tem que vir atrelado ao recurso e o primeiro então agora eu falo com o presidente do Conas também Arantes é que o primeiro cálculo feito foi um cálculo estatístico ou seja não pode ser nós temos que saber quantos são qual que é a diferença para o piso e vir um recurso ponto é o nosso posicionamento e foi atendido porque o recurso inicial que o Conas e o Conas colocaram era de cerca de 26 bilhões de reais e eles pactuaram 10 bilhões de reais por ano muito diferente do que a gente preveu então agora o que nós estamos fazendo essa semana aproveita a oportunidade nós temos aqui o Cosemes muito próximo da gente mas os deputados que fazem tem os seus prestadores e municípios estamos fazendo preenchimento do sistema do Inverse o SUS agora com o nome do CPF de cada enfermeiro técnico auxiliar parteiro quais são os abonos e para a gente entender qual o tamanho como se fosse um censo eu já faço uma crítica em ter que fazer isso em uma semana o estado de Minas Gerais com essa rede mais de 400 hospitais a gente tem que fazer isso em uma semana os de gestão estadual e gestão dupla o estado de Minas faz a secretaria vai fazer e os plenos os plenos vão fazer honestamente para Minas São Paulo é impossível fazer isso uma semana mas no nosso cronograma sexta-feira vai estar preenchido a partir daí deputado saberemos o buraco e aí nós vamos nos posicionar e na verdade a lei o Supremo já se posicionou que vindo o recurso a gente vai repassar para o pagamento então o grande problema hoje nós temos que garantir o valor exato para os prestadores em que eles vão receber para poder pagar o piso e o nosso nosso problema não está no mérito está exatamente no peso e na operacionalização que é o outro problema se a gente contrata um hospital e paga por serviço nós vamos ter que tentar criar um pagamento a parte de despesa que não é a rotina nossa então aí tem a parte da operacionalização são favoráveis ao piso ao mérito mas temos que apenas garantir que a parte mais difícil que cada aumento será pago com recurso novo federal obrigado Fábio e pelo esclarecimento gostaria de saber o deputado Antônio Carlos então para concluir então presidente quando ainda conversando com o Eduardo o Eduardo cumprimentava inclusive o Eduardo pelo belíssimo trabalho que vossa excelência foi o negócio foi engano engano era o meu era o meu secretário está cansado de eu cobrar dele cobrar não pelo contrário mas voltando a questão do piso da enfermagem como o senhor mesmo disse todos nós entendemos que não se discute a necessidade e a importância da classe mas conversando com o Eduardo inclusive cumprimentava pelo previamente trabalho desenvolvido frente ao cozenso agora está passando o bastão mas vai estar do lado o José tem feito um trabalho de esclarecimento muito grande e os números de vossa excelência não são bons mas o dia são piores estão falando mais de 30 bilhões 31 bilhões é isso? é bi mesmo? é B de bola é dinheiro demais que vai ter se vai ter 9 estão anunciando 9 pactuaram 10 10 bilhões por ano ou seja são 20 bilhões a mais para o setor público que tem o privado que está fora disso provavelmente é isso? isso só filantrópico e público só público ou imagine só se já tem um subfinanciamento se já tem uma dificuldade do setor de saúde aí para o custeio de uma forma geral deputado Gil você imagina como uma despesa mais de 20 bilhões público fora o privado e aí quando fala privado estamos falando de casa de idosos estamos falando de asilo estamos falando aí de a paz provavelmente de uma série de outras entidades que provavelmente não estejam ou seja está vindo aí mais um problema sério e provavelmente um colapso do sistema em função aí do do que está previsto tem que achar uma saída e hoje já vejo na nossa região demissões de servidores semana passada na cidade de Monte São de Minas a pessoa não era de Monte São de Minas de uma outra cidade falando que na cidade o hospital já tinha demitido mais de 20 pessoas ou seja uma preocupação muito grande muito obrigado obrigado deputado Antônio Casarantes com a palavra a deputada Andréa de Jesus na sua ausência com a palavra a deputada Nayara Rocha bom dia a todos e a todas cumprimentar aqui o presidente Wilson deputado Wilson no qual eu cumprimento todos os pares dessa casa todo o público presente cumprimentar de forma especial o nosso querido secretário de saúde Fábio e eu ouso aqui dizer que você é o melhor secretário da história de Minas Gerais pelo trabalho pela competência que vem desempenhando a gente sabe que é uma pasta muito pesada que quanto mais saúde se faz mais é necessário se fazer porque a cobrança da população é muito grande mas eu só tenho que parabenizar pelo trabalho que vem realizando pela competência de toda a sua equipe técnica pela presteza que nos atende sempre eu queria ressaltar aqui hoje a necessidade que nós moradores do vetor norte temos da implantação mais rápida do SAMU a gente sabe que a gente tem duas vias de ligação que é MG10 e MG424 onde de fato acontecem acidentes recorrentes inclusive com animais soltos na pista as demandas do dia a dia das nossas cidades também infelizmente o corpo de bombeiros não consegue atender de forma imediata por isso eu solicito aqui hoje esse carinho especial e essa implantação inclusive eu apresentei nesse caso o requerimento aqui na comissão de saúde 2831 fazendo essa solicitação também gostaria de ressaltar aqui a necessidade de novos investimentos Vespasiano hoje é micro região de saúde eu espero que continue sendo por muito tempo pelo trabalho que a gente realiza frente à saúde do município e hoje a UPA de Vespasiano atende 18 mil pessoas mês sendo que a gente atende a 12 municípios do vetor norte e a gente sabe que ainda o repasse que está sendo realizado por parte do estado é insuficiente uma vez que a gente tem um atendimento polarizado de muitas cidades e o município acaba custeando com recursos próprios o dia a dia dessa UPA por isso eu gostaria de registrar também aqui essa necessidade nós temos o hospital que é a Fundação Vespasianense de Saúde que está em amplo atendimento inclusive através do Valora Minas no qual eu agradeço a gente tem conseguido aumentar muito a nossa produção mas a gente também tem essa demanda para o hospital eu já deixei um requerimento bem no início do nosso mandato de um pedido mesmo para a gente estar realizando de forma mais efetiva para a nossa população que também atende 12 municípios da nossa região esses valores mesmo que são necessários e pedir uma atenção especial às pessoas com deficiência a gente recebeu aqui o orçamento para o ano que vem na pasta de saúde tem até um valor razoável mas que a gente precisa de ter esse foco os municípios cada vez mais tem mais demandas de pessoas com autismo pessoas com deficiência no geral e a gente tem custeado todos os municípios mineiros essa política pública de saúde com recursos próprios a gente precisa de um olhar mais voltado para essas pessoas que muitas vezes são invisíveis para a sociedade e também para o Estado mas no mais hoje aqui eu já vou encerrar vou ser bem breve mas é parabenizar pelo excelente trabalho conte comigo conte com o nosso apoio porque o senhor é muito eficiente e muito capaz obrigado aí a deputada Nayara Rocha com a palavra o secretário Fábio obrigado presidente a Nayara falou da história você falou só 10 anos viu vou sair daqui mais feliz com ela mas brincadeiras à parte Nayara assim o SAMU conversei ontem com o Danilo do Secretário Municipal de Saúde e a gente não conseguiu consorciar na região central por problemas de prestação de conta do consórcio aqui da região que é o Cias e Belo Horizonte assumiu esse papel e o Danilo ontem me passou que vai andar agora rapidamente o recurso já está na conta deles há algum tempo e era só algumas questões algumas questões operacionais então estou com uma expectativa muito positiva que a gente agora consiga fazer isso de forma muito rápida porque é incrível termos aqui muito próximo não termos na verdade 192 para levar o paciente para o lugar certo na hora certa então sem dúvida nenhuma e lembrando que o custeia todo do estado não temos habilitação falando de UPA nós quadruplicamos o valor porque a gente pagava 25% do valor federal e agora é 100% então geralmente na tripartite é 50% federal 25% e 25% nós pusemos o nosso valor igual ao federal que não reajusta há décadas esse valor de UPA se reajustar a gente reajusta também a gente sabe que o peso é muito grande para os municípios e estamos cobrando o governo federal um novo reajuste porque a gente quadruplicou o valor hoje é mais de 200 milhões de reais por ano só para custeio de UPA que o estado vem pagando e não passava aí de 50 e poucos milhões e Vespasiano ele precisa se consolidar como polo nós te recebemos lá e junto inclusive com a prefeita Ilse a gente tem uma expectativa que a gente dependa menos de Belo Horizonte no vetor norte nós temos aí Santa Luzia Vespasiano e Lagoa Santa buscando esse crescimento e fico feliz da relação Lagoa Santa com Vespasiano muito colaborativa em relação a hemodiálise a gente percebe a gente percebe que existe um interesse mútuo de não se disputar este acesso e se somar e o estado de Minas tem interesse no vetor norte ser mais resolutivo e a gente fica feliz de ter uma deputada que luta ali por Vespasiano como você vem trazendo e nós vamos garantir que toda a cirurgia do Opera Mais seja paga e isso é importante dando essa previsibilidade para um hospital que estava numa dificuldade de gestão importante com essa previsibilidade melhore a sua sustentabilidade quando a gente fala em 400 milhões de cirurgia letiva provavelmente nós vamos executar tanto porque a gente não consegue os hospitais fazendo esse número de cirurgias a gente precisa de bons prestadores o Valor a Minas ele traz isso no conceito traz o conceito de quem mais fizer mais recebe e aí as oportunidades estão aí dadas e a gente espera muito com a ajuda do Estado em investimentos que esse hospital se torne resolutivo e sai e resolva toda a região e então conte com o Estado no vetor norte é um foco que nós temos aí de desenvolvimento Fábio eu gostaria só de fazer nesse mesmo contexto seu do porquê o Valor a Mais hoje não atinge a mais pessoas é exatamente por causa do gargalo dos prestadores dos serviços que não tem centro cirúrgico suficiente para você fazer aquele número desejável de cirurgias então os hospitais gostariam aí de estar te fazendo 30, 40 cirurgias por semana do Valor a Minas ele consegue realizar 10 porque já tem as outras cirurgias eletivas tem as outras cirurgias de urgência e emergência então ele não consegue acrescentar pelo tamanho do centro cirúrgico existente em cada hospital então eu acho que seria importante a gente aqui começar a pensar em ampliar o centro cirúrgico desses hospitais hoje que tem um volume cirúrgico já excessivo a gente poder ampliar através de emendas parlamentares através do Estado a gente poder ampliar o número de salas de cirurgias nesses hospitais satélites estratégicos para o programa de saúde Valor a Minas deputada Nayara gostaria de fazer a réplica ok com a palavra o deputado Oscar Teixeira quero aqui dar um bom dia a todos e ao mesmo tempo cumprimentar o nosso secretário Fábio pelo belo trabalho tive a honra de estar com você lá na secretaria e a gente bateu um papo muito especial fui prefeito e com essa experiência de gestor acredito muito na boa gestão a boa gestão faz a população ganhar e o Valora isso tem demonstrado e gostaria de continuar reforçando a sua própria ideia secretária a sua ideia de dar as mãos e dar um apoio aos secretários de saúde pelo estado inteiro que precisam ser criativos com os recursos que tem precisam se organizar as equipes as UBS que precisam ser resolutivas eu bem sei que as UBS precisam atender melhor todo cidadão mineiro de cada uma das cidades mas quero falar da minha região do extremo norte de Minas do norte de Minas que é muito importante quero aproveitar o momento e falar com o senhor que são pedidos quero pedir o senhor por exemplo a Santa Casa de Porteirinha que é uma unidade que está pronta para atender a oncologia naquela região imagine o senhor um cidadão de Espinosa chegar até Montes Claros para fazer o tratamento de um oncológico e assim ali é uma viagem de quase 300 quilômetros 300 quilômetros com uma pessoa já abatida com o tratamento não é fácil e só depende de uma vistoria da vigilância sanitária de Montes Claros da nossa GRS queria solicitar do senhor um carinho especial para isso e imediatamente liberar esse trabalho lá em Taiobeiras nós só necessitamos também de uma pactuação com a Santa Casa de Montes Claros que também irá atuar na prestação de serviço em Taiobeiras do mesmo jeito todas as cidades do entorno de Porteirinha Pai Pedro Porteirinha Mato Verde Catuti Mamonas Monte Azul e Espinosa e a própria Janaúba será atendida em Porteirinha e isso facilitará demais além do menor custo no transporte dos pacientes para as prefeituras em Taiobeiras do mesmo jeito Montezuma Nossa Santa Antônia do Retiro São João do Paraíso a própria Taiobeiras Rio Pardo de Minas quero falar com o senhor que isso é importante para nós e nós termos um serviço dinâmico mas quero falar com o senhor também que eu quero aqui falar da importância de uma UPA e ou de um hospital de pequeno porte em Mato Verde lá nós estamos à margem da 122 é discutir todos os dias por mim e nossos parlamentares amigos sobre o tanto que a AMG 122 está degradada e assim os acidentes multiplicaram imagine uma cidade que tem um pronto-socorro só atendendo o SAMU chegando o tempo inteiro com pessoas acidentadas e não tem nenhum recurso a receber em um pronto-socorro como esse não recebe e assim a única saída para uma cidade pequena que mantém esse pronto-socorro que é o caso de Mato Verde é de verdade tendo uma UPA ou um hospital de pequeno porte quero aproveitar o momento e também perguntar porque eu não entendo Montes Claros nós temos mais de que 440 mil habitantes 4 hospitais credenciados e uma fila enorme de cirurgias para serem executadas sei que o Valora está atuando mas sei que nós precisamos também de atuar mais Montes Claros não merece isso nós temos 3 mil pessoas esperando algumas cirurgias que são tão básicas e que isso pode causar uma doença ainda maior um problema maior na vida do cidadão então além de elogiar de falar da sua experiência da sua presteza na secretaria que está de parabéns o nosso governador Romeu Zema eu gostaria ainda de que o senhor valorizasse esses pleitos porque nós necessitamos dessas atuações muito obrigado secretário obrigado deputado Oscar Teixeira com a palavra o secretário Obrigado então deputado Oscar é um prazer ter te recebido e quando eu falei mais cedo esses pleitos que vocês trazem para mim são muito importantes para nos trazer realidades que às vezes estão mais distantes e a gente utiliza ela sim nas discussões internas então fazendo um resumo aí Janaúba que está lá na sua região ela está muito adiantada na sua habilitação em oncologia e neurocirurgia e o papel nosso como como estado é a gente descentralizar a alta complexidade então certamente vai mudar a sua região e obviamente o ponto de porteirinha como um local de apoio né a oncologia clínica que é a quimioterapia e internações ele faz parte de uma estratégia nossa de levar mais perto do paciente da população alguns tratamentos especialmente como eu falei de hemodiálise a quimioterapia é outro ele se deslocar a longas distâncias para as sessões de hemodiálise quem conhece a realidade perto vocês ex-prefeitos deputados nós médicos a gente sabe o quanto que isso é desgastante e certamente a gente vai eu já estou olhando esse ponto que o senhor me levou da última assim como a rede de resposta da urgência e emergência nós estamos ampliando UPAs no estado de Minas várias regiões como o Arantes falou como o Cássia Piuico o deputado Cássio também conhece bem a gente tem outros outras regiões que nós estamos levando UPA e a gente tem isso como uma estratégia de organização de rede de porta de entrada tanto no hospital como porta de entrada como a própria UPA e nós nossa equipe já está debruçada no tema no tema ali da sua região que ali merece uma reorganização como um todo como porta de entrada tratamento definitivo hospitalar e sensatamente nós iremos achar uma solução viável dos pleitos que o senhor nos trouxe que a gente quer que cada região de Minas saiba o paciente saiba por onde entrar e a gente garanta toda a sua integralidade que nós conversamos bem naquele dia e traremos essa notícia obviamente em momento após a análise da minha equipe ao senhor o Fábio se você me permitir aqui só um raciocínio olha só a oncologia hoje a gente tem discutido muito aqui na comissão de saúde as questões da oncologia a oncologia realmente é muito complexa e a gente vê às vezes pacientes que estão se agravando perdendo oportunidade de tratar de ser curado porque na oncologia doença simples em oncologia por exemplo um câncer de pele um câncer inicial de mama um tumor inicial de cabeça e pescoço eles seguem a mesma rotina de um tumor maior de um tumor mais agressivo de um tumor do aparelho digestivo de um tumor de pulmão eles ocupam os mesmos espaços então o paciente sai com câncer de pele lá da cidade do deputado Oscar enfrentando as mesmas dificuldades de um paciente que está com câncer de pâncreas lá em Montes Claro eles estão juntos então é isso que eu acho que a oncologia precisa hoje conceber é que a oncologia não é tudo a mesma coisa tem situações simples que é como uma cirurgia de vesícula que é como uma cirurgia de hérnia que pode ser resolvido lá na sua própria cidade com os cirurgiões que tem ali só que hoje parece que eles impedem que essa complexidade menor da oncologia seja feito lá na sua cidade de origem que tem todas as condições é pacientes que não precisam de fazer rádio nem quimioterapia que apenas a cirurgia já é curativa para o paciente só que esse paciente está lá superlotando a fila de outros pacientes com doenças que não podem esperar por exemplo tumores maiores de fígado de pulmão de pâncreas então eu acho que isso que eu tenho tentado explicar aqui aos gestores aos membros do do conselho de saúde para ajudar a gente a levar essa discussão mais à frente tirar da mesma fila doenças menos complexas oncológicas que possam ser resolvidos e desafogar um pouco a fila dos pacientes que tem doenças mais graves que não podem esperar com a palavra o deputado Arnaldo Silva está ausente com a palavra a deputada Lohana bom dia secretário Fábio bom dia a todos os colegas deputados apesar da ausência dele eu também queria registrar os meus sentimentos pelo falecimento da mãe do deputado Arlen Santiago mas sabendo que ela descansou a gente acalma um pouco o coração secretário eu tenho três perguntas para fazer ao senhor e um comentário que eu acho importante de ser feito considerando que a justiça é importante vamos primeiro falar sobre o hospital regional de Divinópolis eu estava assistindo a sua apresentação antes de estar aqui e quando eu estava assistindo eu ouvi a sua fala sobre os hospitais regionais que estão em construção e eu tenho muita atenção a essa construção lá em Divinópolis até porque eu sou vizinha do hospital então eu fico sabendo muito rápido o que está acontecendo e também estou muito atenta à situação de Lafayette do hospital regional de lá no dia 4 de abril o governador foi à imprensa acho que por desconhecimento e disse que os hospitais estavam com as obras da Pleno Vapor eu falei mas não é possível aí eu fui lá ver não tinha nada um mês depois de fato agora tem pedreiros trabalhando então foi uma informação diferente da que você trouxe de que as obras não começaram tem pedreiros lá trabalhando isso é bom é uma contradição que é boa que bom que eles estão lá só que tem me assustado o ritmo porque tem muito pouca gente não tem nem 10 pedreiros lá e é uma obra que pelo que eu ouvi quando eu conversei com o pessoal da empresa vencedora porque a coisa mais importante para a região que a gente tem esse hospital então eu tenho conversado muito é que é uma previsão de mais de 100 trabalhadores então nesse ritmo que está a gente não vai conseguir entregar em 2025 que é o que o governador prometeu então isso é uma coisa que preocupa muito a gente Lafayette conversando com a vereadora da Amires que é muito comprometida com a entrega desse hospital e com as cobranças ao governo do estado a da Amires me trouxe que não tem ninguém não tem nada então assim é uma lentidão dessas empresas nesse processo que é inexplicável então eu queria saber se vocês têm acompanhado isso de perto porque é uma lentidão que diz respeito aos cidadãos que já estão sendo desrespeitados há tantos anos pelos erros do governo Pimentel e que agora tem uma expectativa de ter esses hospitais entregues e eles não podem lidar com isso então eu queria saber primeiro se vocês têm acompanhado esse cronograma a segunda coisa é que em relação ao hospital de Divinópolis há um compromisso uma promessa de campanha do presidente Lula para torná-lo o hospital escola o presidente fez um vídeo prometendo isso e esse era o plano lá atrás quando a Universidade Federal de São João Del Rey foi colocada ali e estrategicamente foi construído o hospital no mesmo bairro e tudo aquilo é o meu bairro então a gente tem as duas colocadas perto estrategicamente por um motivo para que seja o hospital escola eu estive em Brasília mês passado conversei com a Denise que é a coordenadora de ensino superior do MEC a diretora de ensino superior do MEC e ela disse que a prioridade do governo Lula é entregar os hospitais escola para as universidades que tem curso na área da saúde e não tem hospital ainda não tem hospital universitário então a gente tem uma condição muito propícia para que a gente consiga fazer essa entrega o governo federal quer o presidente Lula prometeu e basta a gente saber se o governo do estado quer então eu gostaria de saber do senhor se o governo do estado quer se a secretaria de estado de saúde quer porque primeiro o hospital tem que ficar pronto e ficando pronto a gente começa as tratativas para que ele se torne um hospital escola eu tinha pedido do doutor Wilson uns minutinhos pois não já tinha falado que eu ia falar um pouco mais pode falar uns 10 minutos obrigada e aí o que acontece a gente tem trabalhado nisso eu me comprometo a apoiar isso no que eu puder mas a gente precisa saber se o governo do estado quer importante dizer que semana passada um aluno da UFSJ onde eu me formei inclusive morreu na rodovia um médico quase formado no 12º período porque os alunos são colocados em rodovias todos os dias para poder estagiar isso é inadmissível e a gente tem essa boa vontade do governo federal para abarcar o hospital então assim eu diria que não existe motivo para vocês não aceitarem mas eu queria saber se é interesse de vocês para a gente ter esse registro também queria saber sobre a destinação dos equipamentos que foram adquiridos pelo governo durante a pandemia para a instalação de CDIs a gente sabe que a controladoria inclusive fez alguns questionamentos à Secretaria do Estado de Saúde sobre essa destinação e é importante a gente saber quais que foram os critérios que vocês utilizaram para distribuir esses equipamentos porque chegou a informação para a gente que tem equipamento até guardado em almoxarifado então se isso for verdade é muito ruim a gente precisa garantir a distribuição e a distribuição de forma justa agora eu preciso falar do assunto mais difícil que é sobre o hospital de Itaúna acho que a gente tem que fazer justiça em relação a algumas situações primeiro que a história é importante o hospital São João de Deus em 2013 passou por um período de colapso completo o Ministério Público precisou intervir o governo do estado teve que derramar dinheiro lá dentro até a prefeitura de Divinópolis teve que pôr dinheiro lá dentro então assim se lá atrás a gente tivesse falado o São João de Deus não tem solução então a gente tem que descredenciar tem que acabar com as habilitações hoje o São João de Deus não seria a pérola preciosa que é para o centro-oeste de Minas e quem sabe para toda Minas Gerais então eu entendo que se a gente tem problemas de gestão num hospital um hospital consolidado a gente precisa procurar resolvê-los e não existe deputado de uma cidade nós somos de Minas Gerais e de uma região então a gente falar do Manuel Gonçalves de uma forma pouco cuidadosa é muito prejudicial o prefeito Neider tem apoiado muito o hospital ele criou um projeto de lei para estimular o hospital a cumprir metas com repasses mensais de quase um milhão quatrocentos mil fixos e se eu não me engano seiscentos mil de acordo com metas atingidas a direção do hospital foi trocada o Maurício Nazaré que é o novo gestor do hospital é um empresário muito conhecido na cidade pela sua competência pelo seu potencial de gestão e é importante dizer também que a gente tem problemas de regulação Fábio hoje na questão da oncologia por exemplo Divinópolis atende nível 1 e nível 2 eu não sou médica então eu não sei se o termo é esse nível 1 e nível 2 Itaúna atende só nível 1 e o que eu recebo de informações é que a regulação manda todo mundo de nível 1 para o São João e não tem mandado para Itaúna eles estão nesse processo de consertar isso parece que tem uma comunicação muito boa entre o secretário municipal de saúde e o pessoal da regulação para resolver mas isso precisa ser resolvido porque para o hospital atender ele tem que receber o paciente uma outra questão que a gente tem é que o Manoel Gonçalves está lotado de urgência e emergência a cidade não tem UPA o pronto-socorro lota o hospital então a gente tem que conhecer a realidade e conversar com as pessoas antes de jogar pedra então eu acho importante fazer tudo isso por último eu também queria deixar claro o meu compromisso com melhorar a eficiência do hospital inclusive eles estão construindo uma usina fotovoltaica doutor Wilson e eu vou custear com a emenda parlamentar a construção da usina que vai dar mais de um milhão por ano de economia em energia elétrica para o hospital então a gente tem uma perspectiva interessante de melhora para o Manoel Gonçalves no médio prazo e eu acho que o seu trabalho vai ser muito importante para isso não é momento de tacar pedra no hospital se tivessem feito isso em 2013 São João de Deus não seria o que é hoje é momento de ajudar o hospital para que a gente consiga ele forte como a micro região merece também queria te parabenizar pelo seu trabalho eu acho que a Secretaria de Estado de Saúde tem sido uma das poucas no governo Romeu Zema que tem entregado e estando num bloco de oposição acho que falar isso é mais simbólico ainda há discordâncias eventuais a gente tem discordância em relação ao trato com os trabalhadores da FEMIG por exemplo em relação a relação com algumas OS mas a gente sabe que vocês têm entregado então eu queria te parabenizar publicamente obrigada doutor Wilson obrigado Luana com a palavra agora o nosso secretário Fábio obrigado presidente então Luana importante a oportunidade que você me dá para falar do hospital regional é que essa transparência é fundamental para a gente ser cobrado daquilo que realmente realmente temos que melhorar mas o modelo de Lafayette de Vinópolis e Sete Lagoas que chama RDCI ele é um modelo diferente de Teoflotone e Valadares Teoflotone e Valadares nós estamos executando o projeto arquitetônico e complementar inicial porque eram hospitais já estaduais e nós estamos licitamos já um projeto pronto esses três hospitais especificamente as empresas vencedoras elas estão fazendo refazendo os projetos arquitetônicos complementares o que significa? com a vocação que foi estabelecida e pactuada na região e com o novo regramento das novas RDCs que são os regramentos que falam por exemplo um leito de CTI tem que ter um espaço de tanto por tanto o isolamento tem que ter uma anti-salto alguns regramentos mudaram então quando a gente tem alguns pedreiros lá são muitos para fazer aquilo que não vai mudar no projeto arquitetônico vou dar um exemplo um muro de arrimo um muro de arrimo não tem regramento específico que tenha mudado e o projeto original pode ser executado então nós vamos perceber que neste nesse linha do tempo entre a licitação ganha pela empresa e os projetos todos do hospital prontos para que a gente consiga fazer aquela grande obra que a gente quer aquele tanto de funcionário nós vamos a empresa vai conseguir executar pequeno serviço pode falar pequeno serviço por isso que nós temos alguns pedreiros aleatoriamente fazendo isso mas qual que é a vantagem desse modelo se a gente tivesse que fazer duas licitações íamos fazer primeira licitação para termos os projetos arquitetônicos e complementares depois com os projetos prontos nós teremos que fazer uma nova licitação para a execução da obra no modelo RDCI isso pode acontecer com o comitante fez o projeto arquitetônico do CTI e complementar ele já pode ser executado então nós vamos conseguir fazer obras concomitantemente o desenvolvimento dos projetos arquitetônicos e complementares por isso que nós vamos ver poucos agora para de repente termos toda uma equipe da obra executando que está nessa fase de elaboração de projeto arquitetônico e complementar então estamos numa expectativa de cumprir o nosso calendário de 2025 parece que está tudo parado que está nessa fase agora que eles não podem executar uma obra sem atualização dos projetos é a expectativa que nós temos e sobre o escritório escola fico feliz de ouvir isso de você a gente só tem que conversar como é que se a ideia é assumir a gestão no modelo webser ou se eles querem que se torne um hospital escola no conceito hospital escola certamente é um dos mais importantes incentivos de qualquer sustentabilidade hospitalar eu fui presidente da FEMIG ter ser hospital escola é bom para vários aspectos bom para formar equipes que vão ser absorvidos bom para ter atendimentos especializados que não teríamos sem hospital escola e tem um recurso que vem que deixa o hospital sustentável então isso faz parte dos nossos processos de concessão que estes incentivos específicos são fundamentais para a sustentabilidade do hospital então posso publicamente dizer que queremos sim que todos os hospitais sejam hospital escola não só pelo recurso financeiro mas para a gente formar profissionais capacitados temos uma excelente universidade que você se formular e a gente tem esse interesse deixo isso de forma muito clara e público não há nenhum interesse em não termos ir lá como hospital escola equipamentos covid você lembra da pandemia a loucura que foi distribuímos para abertura de novos leitos o prestador tinha que falar que ia abrir novos leitos mas alguns não abriram e o equipamento ficou nós somos gestores e fiscais dessa sessão estamos já movimentamos alguns equipamentos para abertura em outros locais estamos nesse caminho de podermos não ter equipamentos parados é importante a FEMIG como renovou o parque tecnológico não pode absorver isso e nós temos interesse em que a rede SUS então isso vai ser sempre pactuado junto com os municípios a gente está nesse ponto de termos o inventário e nós iremos levar isso à discussão do COSEMES onde tem todos os municípios com seus prestadores tanto de gestão estadual e municipal para que a gente consiga aproveitar porque tem alguns equipamentos que eles não são tão modernos e alguns municípios naquela época foram alguns equipamentos mais simples não querem este equipamento específico até pelo custo de manutenção então isso será pactuado junto com o COSEMES eu não sei ao certo Luhana mas se você quiser me provoque em ofício que eu te respondo com essa programação seria seria mais interessante tá bom e muito obrigado aí pelo elogio e eu falo isso em nome da minha equipe que está aqui que o que eu faço na verdade é trabalhar junto com uma equipe técnica maravilhosa sou apenas um um representante contribuo muito eu sou muito muito técnico mas obrigado e eu levo esse elogio a quem está nos assistindo Presidente só uma parte obrigado obrigado Fábio eu acho que a sua presença aqui está sendo tão valiosa e como esse assunto também interessa ao deputado Lucas eu vou conceder ele também uma parte para poder uma palavra então ao deputado Lucas acho importante a gente fazer essa discussão das questões hospitalares até o Wilson falou sobre a questão dos blocos cirúrgicos eu acho que antes da gente habilitar um hospital a gente tem que saber você tem a capacidade de servir a população hoje infelizmente o hospital de Tauna passa por essa dificuldade reconheço peço desculpas a Lohana se eu usei palavras que trazem algum tipo de prejuízo à imagem do hospital Manuel Gonçalves mas a gente tem que lembrar o que salvou o hospital de Divinópolis foi a resolução do governo Pimentel que mandou em torno de 1 milhão e 600 por mês lá dinheiro novo a minha discussão é que nós não precisamos fazer políticas públicas com dinheiro novo a questão hoje que o hospital de Tauna amarra a macro região de um novo serviço de oncologia que é 500 mil pessoas e hoje ele atende em torno de 20% do que ele tem que fazer então na verdade nós temos aí uma população em torno de quase 700 mil com o extra desassistidas então eu acho que o hospital não tem essa estrutura para a oncologia e para que ele possa se reerguer a gente retirar essa habilitação seria o melhor caminho principalmente por a gente já ter uma estrutura em Oliveira para poder fazer isso e além do mais existem dezenas essa é a palavra dezenas de ofícios dos secretários municipais de saúde falando da negligência da gestão e para colocar paciente dentro do hospital de Itaúna então eu acho que a gente precisa sempre reforçar a necessidade de não enviar dinheiro novo de contemplar os hospitais eficientes e principalmente não permitir que essa essa parte de deficiência dos hospitais gerem os extrapolamentos que caem no colo do secretário de Estado ele está pagando o extrapolamento do hospital de Divinópolis porque o hospital de Itaúna não está produzindo então os próprios secretários que mesmo a PPI estando em Itaúna estão levando paciente para Divinópolis então e o que acontece a PPI que cai no fundo municipal de Itaúna quando o hospital não produz por ele ser gestão plena fica para ele então o que está acontecendo na minha visão desculpe se eu vou usar um termo muito forte mas eu vou ser verdadeiro nas minhas falas existe um acordo entre o hospital de Itaúna e de Divinópolis para não habilitação de um novo serviço porque para Divinópolis é bom e para Itaúna amarra o serviço e não permite que outros no Namaco a região aconteça e que ele ganhe tempo para fazer essa construção dos serviços lembrando que Itaúna está desde dezembro de 2019 habilitado e não conseguiu nem um ano passar de 25% da produção mínima eu acho que o Estado e nem o Cosemes devem aceitar uma situação dessa porque nós também temos que lembrar que não é só criticar o Estado mas também colocar a culpa nos secretários municipais de saúde que fazem a pactuação da habilitação essa é a verdade então a meia culpa está entre nós e eu acho que o Estado como regulador deve sim fazer essa construção do remanejamento não é fechar o hospital hospital você está passando dificuldade financeira por que você está querendo abraçar tudo essa é a realidade para mim até é ruim porque eu sou político o povo vai querer me matar lá em Itaúna na verdade o que eu quero é salvar a vida da população da microrregional de Itaúna que não consegue entrar e tratar a oncologia lá dentro obrigado palavra presidente obrigado deputado Lucas com a palavra deputada Lohana para sua réplica acho que só para fechar essa situação do hospital de Itaúna fica muito clara aqui a disposição para que a gente consiga resolver a situação secretário então se o senhor quiser fazer uma conversa junto com o prefeito Neider que tem trabalhado muito junto ao seu secretário municipal de saúde que é o Fernando junto com o Maurício que é o novo gestor do hospital comigo com o Lucas para ele trazer as provocações que são tão importantes necessárias acho que vai ser muito bom mas acho que a gente falar nesse momento em desabilitar serviço em tirar serviço do hospital num momento em que o hospital está se reconstruindo com uma nova gestão com novas perspectivas com compromisso financeiro de deputados para melhorar a efetividade do hospital acho que o timing é péssimo não faz sentido nenhum então é muito melhor a gente trabalhar para construir e para resolver do que a gente trabalhar para tirar uma habilitação de um lugar e levar para outro porque vai ser bom eleitoralmente ou não e deixar de resolver uma situação que vai ser muito importante para todos na micro região de Itaúna e Pará de Minas que também mandam os pacientes de oncologia para lá então agradeço presidente eu vou ter que me retirar e eu convido para que a gente faça essa reunião o secretário obrigado obrigado Lohana o Lucas eu não quero entrar nessa discussão porque também não conheço lá o município de Itaúna nem o hospital mas eu vou só fazer um relato aqui de situações como essa eu acho que tem que ter muita cautela ao pedir um descredenciamento de um hospital a fechar um hospital eu sou testemunha disso porque iniciei a minha vida profissional como médico de cirurgião oncológica no hospital do câncer de Barritos quando o hospital do câncer de Barritos era apenas uma casa com tratamento cirúrgico do câncer e algo assim quimioterapia radioterapia mas era uma casa muito singela era uma coisa muito pequena e o dono do hospital lá que idealizou o hospital Paulo Prata ele virou e falou chamou o Sérgio Reis para pagar a dívida do hospital e ele poder fechar o hospital sem dívida o Sérgio Reis falou assim esse hospital vai continuar funcionando a gente vai trazer recursos a gente vai fazer shows e hoje é o maior hospital do câncer do Brasil quando a pretensão era de imediato fechar o hospital por questões de dívida então quando existe um projeto quando existe um começo meio fim se o hospital já existe eu acho que a gente tem que ver exatamente o porquê que ele não está funcionando adequadamente pode ser por falta de servidores pode ser por falta de profissionais porque o hospital em si se ele não tiver médicos não tiver corpo clínico não for capaz de atender os pacientes que chegam ali precisando de uma cirurgia maior o paciente realmente não vai ser atendido vai ser encaminhado então eu acho que a solução a resolutividade de um hospital ele não passa apenas pela estrutura física pelos recursos que recebem ele passa pelas pessoas que estão ali no dia a dia operando o hospital fazendo o hospital funcionar eu acho que temos que primeiramente saber o porquê que o hospital não está funcionando adequadamente o problema é o tempo que dá para ele se reerguer enquanto isso as pessoas estão morrendo a realidade é essa e é essa a minha função de até mesmo ajudar o secretário de não colocar dinheiro novo em um lugar que não vai resolver então acho que a discussão é no território e nós vamos provocar isso e vamos fazer uma audiência pública e chamar todo mundo para mostrar esses números e quantas pessoas estão paradas exemplo de Divinópolis desculpa de Itaúna tem uma pessoa com 60 anos de idade com síndrome de Down há três meses aguardando a cirurgia de urologia então não é político é técnico a minha discussão é técnica eu uso números e acho que a gente vai trazer isso aqui dentro da comissão ok deputado Lucas eu gostaria também antes da reunião se encerrar ouvir também a opinião do Edivaldo que é presidente do conselho do Eduardo o Fábio também deve agora fazer alguma consideração sobre essa situação de Itaúna com a palavra o secretário Fábio é só dizer que eu estive com o novo provedor de Itaúna e há uma expectativa de uma reunião na próxima semana e o nosso papel como secretaria é dar acesso de qualidade então a gente quer Itaúna forte a gente quer Oliveira forte eu acho que nós temos que achar as oportunidades que temos por aí e eu acredito que com a mudança dos parâmetros da portaria federal nós consigamos até na região que é uma região oeste tem até uma ação civil pública lá do Ministério Público Federal mais um mais um prestador com recurso novo teto novo para que a gente consiga garantir acesso então nós temos que melhorar a Itaúna nós vamos aumentar o nosso valor no Valora Minas em relação ao incentivo de porta de entrada dando um alívio para o hospital o Opera Mais também é uma oportunidade de sustentabilidade e nós temos também que encontrar uma vocação de Oliveira que cumpre o seu papel na neurocirurgia com muita qualidade que é um baita hospital realmente então eu acho que nós temos que aumentar a discussão para que a gente consiga garantir o melhor acesso sem precisar também concorrer entre hospitais eu acho que dá para a gente somar além do hospital regional que está chegando em Divinópolis eu acho que a gente consegue achar uma vocação sustentável para toda aquela região com a palavra o deputado Zé Laviola senhor presidente doutor Wilson deputado aqui que é referência na luta pela saúde cumprimento o senhor todos os nossos colegas aqui cumprimento o nosso secretário Fábio e estou ali na reunião da CCJ intercalando de vinho mas eu não podia deixar de vir aqui reconhecer de forma pública que no assembleia fiscaliza como a gente admira o seu trabalho Fábio eu estava não escutei todas as falas mas escutando aqui inclusive arrancando elogios da oposição a gente sabe o tanto que você é dedicado o tanto que você e toda a sua equipe trabalham ali o tempo todo numa visão ampla de estado eu vejo que vocês estão tentando redesenhar a forma como a saúde vai ser feita aqui no estado e isso envolve muita coragem porque enfrentam alguns alguns empecilhos muitas vezes até políticos e como você tem assim buscado ver de uma forma ampla como que a rede no geral vai ser atendida e isso é para quem tem muita coragem muita disposição e muito conhecimento da área então fica aqui o nosso reconhecimento e nossa admiração pelo seu trabalho que não é pequeno eu falo que além de tudo você é um secretário muito próximo muito aberto a receber as demandas não só minhas mas assim dos hospitais das administrações e tem uma equipe muito técnica que às vezes as pessoas falam da tecnicidade até como uma crítica no meio político mas é preciso realmente saber os limites de atuação o que vocês podem fazer então não podia deixar de vir aqui para prestar esse reconhecimento o meu mandato aqui ele é totalmente à disposição da sua secretaria eu falo que o meu intuito é ser realmente parceiro porque a gente é que respalda a atuação que vocês têm feito ali na frente da secretaria e não podia deixar aqui de elogiar por exemplo na minha região na sua gestão nós estamos vendo a implantação da rede do SAMU na nossa região que era um sonho antigo ali os municípios lutando há muito tempo e hoje sendo concretizado entregando as unidades para esse serviço a nossa região é muito carente na área da saúde eu sei que você tem tido ali muitas demandas especialmente na parte de rede de urgência as portas muitas vezes as pessoas não conseguindo internar ali os municípios não conseguindo levar para as internações têm nessa dificuldade e eu sei que você já está olhando e eu queria saber você acerca disso e sobre a conclusão ali do hospital regional de Valadares que eu sei que pela sua vontade a obra já estava até pronta envolvem outras questões externas mas nós sabemos aí da sua luta e também com a conclusão da UTI em resplendor que a gente sabe que não é por falta de esforço são as questões burocráticas às vezes até ligadas a questões externas da sua secretaria que passa então eu queria levantar esses questionamentos e realmente parabenizar e agradecer pelo trabalho nós vamos estar aqui ao longo desses quatro anos tenho certeza com muita entrega da sua pasta Obrigado deputado Zé Laviola Fábio com a palavra Obrigado é interessante a gente escutar o deputado Zé Laviola como eu consigo escutar também a sua mãe nas palavras e é uma grande defensora da saúde da região e você mantendo essa defesa então é importante para todo aquele território ter você nessa bandeira da saúde sempre de forma muito respeitosa e propositiva então dizer que viu Zé a região Leste é uma região importante para a gente a gente fica falando em vazios assistenciais de regiões a Norte de Ectio a gente sabe que ali merece muito uma atenção então em termos gerais em relação a nossa região a região da Leste temos o SAMU temos um um novo helicóptero sendo comprado que vai servir para aquela região ou seja o SAMU terrestre e aéreo com tempo de resposta o hospital regional está judicializado a obra mas estamos a última notícia que eu tive é positiva em relação ao vencimento dessa etapa para a gente começar aquela obra de forma definitiva até o Flotone estar com força total a gente precisa que valadares porque não o projeto vai ser executado não tem essa etapa de projeto que tem tudo complementar a gente quer que isso aconteça o mais rápido possível e eu conversei com o Ministério da Saúde para a gente aumentar o valor do teto da região que é um teto muito baixo para que a gente consiga garantir o acesso em valadares dos municípios relacionados às maiores complexidades que a gente a gente percebe isso mas temos bons exemplos como Itabirinha que é um colega médico que é prefeito e o Opera Mais vai pagar mais ainda para quem faz o seu serviço então eu tenho uma convicção que lá e com o CTI de resplendor que faz parte da estratégia nossa de abrir aquele CTI vai aumentar a produção cirúrgica e zerar a fila da região então são os pontos que pode ter o compromisso nosso que nós vamos poder fazer isso o resplendor nós fizemos a primeira etapa do elevador mas agora falta a climatização e a gente vai continuar andando com isso para a gente tornar isso uma realidade e nós estamos também discutindo com o Espírito Santo viu deputado que foi trazido por alguns prefeitos da região que eles estão muito mais próximos de São Francisco ali no Espírito Santo que é o Hospital de Autocomplexidade e está muito isso é um grupo de trabalho específico que faz parte do consórcio de integração Sul-Sudeste que foi o evento realizado aqui em começo de junho aqui em Belo Horizonte isso é um dos grupos de trabalho e o nosso produto vai ser pactuar municípios limítrofes em que a gente consiga garantir acesso em outro estado com repasse do recurso financeiro é importante a gente ter essa consciência que às vezes está mais perto a gente ir no estado vizinho do que andar 200 quilômetros para ir no polo da macro região e não tem motivo de a gente não poder fazer isso como tem a RIDE no Noroeste Mineiro nós temos quatro municípios que são pactuados com Brasília a gente poderia estar tentando fazer isso então temos aí uma expectativa obviamente temos a curto prazo alguns problemas e a longo prazo médio e longo prazo o hospital regional que vai transformar aquela região junto com o de Teoflotone que Teoflotone também manda muito paciente para lá então será um novo momento e certamente a gente vai conseguir mudar aquela aquela realidade com a palavra o deputado Gil Pereira caro presidente amigo doutor Wilson simétrico referência de Minas Gerais especial na na oncologia saudar a deputada Ludi Falcão também é o nosso amigo Zé Laviola também o nosso Lucas Lamar e em especial o meu amigo esse competente médico e secretário de Estado de Saúde eu tenho certeza Fábio que você vai ser um dia brevemente se Deus quiser ministro do Estado da Saúde para ajudar não só Minas Gerais como você tem ajudado mas ajudar também o nosso país quero também embora ausente dar um abraço ao deputado Arlen Santiago que perdeu a sua mãe a dona Rita que era uma amiga da família toda e dizer que uma perda de mãe é sempre muito dolorosa mas secretário Fábio primeiro é parabenizar pelo seu trabalho todos já falaram aqui da sua competência do seu fácil acesso para que possa resolver as demandas e aqui falando em nome da nossa cidade de Montes Claros do Norte de Minas eu quero também agradecê-lo por esse trabalho quero saudar o Edivaldo e o Eduardo que são presidentes e ex-presidentes do Cosense e aqui eu quero fazer um pedido que lutei muito e continuo lutando desde 10, 12 anos atrás que é a questão do hospital regional de Montes Claros o hospital do trauma que me traz um trauma grande porque eu era secretário do então governador Antônio Anastasia e conseguimos na época o terreno de 50 mil metros é o lado hoje da prefeitura nova de Montes Claros e começou a tratativa dos 10 hospitais regionais e atrasou um pouco a Câmara aprovar a questão do terreno do novo hospital e mas foi feito a licitação em 2014 e uma empresa um consórcio ganhou essa licitação lembro que o governador Anastasia já tinha saído do governo porque ele disputou o Senado em 2014 e esteve lá comigo o governador Alberto Pinto Coelho em 2014 o Eduardo estava lá também para dar a ordem de início nesse importante hospital do trauma do Norte Minas não só de Montes Claros mas do Norte Minas infelizmente a empresa segunda colocada teve a vencedora segunda colocada entrou na justiça o governo Alberto Pinto Coelho acabou e o governador Fernando Pimentel assumiu e infelizmente não podemos ter tido êxito não tivemos êxito nesse hospital do trauma que volta a falar não serviria só Montes Claros mas todo o Norte Minas então o nosso pedido secretário Fábio é para que já pediu ao governador pessoalmente por ofício por requerimento dessa casa também ao senhor eu quero aqui encarecidamente pedir novamente de público aqui na Assembleia Fiscaliza que nessa tratativa do Acordo de Mariana esse sonho de Montes Claros esse sonho do Norte Minas possa ter esse hospital a gente vê Divinópolis Certo e Lagoas Teoflotone a gente fica muito alegre de juiz de fora esses hospitais dando continuidade dessas obras sobre a sua gestão mas eu gostaria que fosse colocado como prioridade nesse acordo de Mariana através da Secretaria da Secretaria de Estado da Saúde e esse pleito e o prefeito Humberto Souto também fez esse pedido ao governador Zema e o governador Zema tem um carinho muito especial pelo nosso prefeito Humberto Souto então gostaria de fazer esse único pedido para que no Acordo de Mariana esse hospital do trauma esse hospital regional de Montes Claros possa realmente sair do papel e tornar efetivo e mais uma vez parabenizando a sua gestão a sua qualificação não só de médico como gestor público um dos melhores do nosso país parabéns obrigado deputado Gil com a palavra a deputada Lúcia Falcão bom dia presidente doutor Wilson eu gostaria de fazer uma menção especial aqui ao presidente dessa comissão que não está mais aqui presente que perdeu a mãe hoje um grande líder que nós temos aqui que conduz muito bem secretário essa comissão que pauta todas as nossas demandas que olha com um olhar muito atento pelo estado de Minas Gerais nas questões da saúde então os meus sentimentos e que Deus conforte o coração de toda a família aos pares que estão aqui muito bom dia meus amigos que nós estamos todos juntos para fazer com que Minas Gerais avance cada vez mais ao secretário de saúde melhor secretário que Minas Gerais já teve que eu tenho um grande orgulho de chamar de secretário da saúde de Minas Gerais muito obrigado por estar aqui hoje nos ouvindo eu venho da região né secretário que está sendo totalmente reestruturada na saúde meus colegas em 2017 Patos de Minas que é sede da macro região de saúde não tinha cardiologia perdeu a cardiologia em 2019 perdeu a oncologia e hoje eu posso falar com muito carinho que nós temos oncologia já operando em Patos de Minas e cardiologia já tem um recurso de 11 milhões destinados pelo nosso governador para estar atendendo mais de 800 mil habitantes nós temos também em caixa mais de 34 milhões de reais para expandir o hospital regional que é o único hospital no interior de Minas Gerais que atende alta complexidade de ortopedia então Fábio nós estamos avançando muito a região Alto Paranaíbe Noroeste a macro região de saúde do estado de Minas Gerais graças ao seu trabalho graças ao avanço que está acontecendo do governo do estado de Minas Gerais para que essa região atenda a nossa população com dignidade eu queria só salientar algumas questões como membro efetiva dessa comissão nós estamos muito atentos a todas as demandas então a número um que eu queria elencar aqui com o senhor é um investimento estrutural é um investimento de custeio das nossas micro região micro regiões que é São Gotardo João Pinheiro Patos Unaí Paracatu para que a gente consiga dar uma estrutura um fomento melhor para atender a ortopedia nessas micros a média complexidade então a gente precisa de uma atenção especial hoje ainda não foi pactuado de fato a cardiologia nós estamos nesse trâmite ainda esse ano acontecerá tudo mas nós somos referenciados por São Sebastião do Paraíso e nós precisamos garantir o transporte segundo a resolução a deliberação do Estado a 2552 e a 2527 para garantir o transporte então eu peço uma atenção especial para a gente estar atendendo essa população que precisa chegar até São Sebastião do Paraíso e um atendimento especial secretário o Agarrade que é situado em Pato de Minas ele atende as pessoas que são vítimas de queimadura isso nós tivemos duas situações complexas na nossa região um de Pato de Minas e outro também de Três Marias mas nós sabemos que precisa avançar a alta complexidade e hoje nós somos referenciados pelo Hospital de Clínicas de Uberlândia no entanto sempre é negado João XXIII que é o hospital referência aqui em Belo Horizonte está sempre cheio então eu queria com essa reestruturação do hospital regional que a gente conseguisse uma ampliação de fato inclusive o pós com plástica para a gente estar atendendo a nossa região da melhor forma possível e por último agora nós não temos mais o atendimento odontológico para aquelas pessoas que tem necessidades especiais no Agarrade então agora será atendido na Santa Casa mas a gente precisa de um investimento em estruturação e uma estruturação para a gente estar abraçando e acolhendo essas pessoas então uma atenção do Estado em relação a isso para a gente estar atendendo da melhor forma possível a nossa população no mais muito obrigada obrigado deputada Lourdes eu gostaria aqui de pedir desculpas eu cometi um ato falho não dei o direito do Fábio responder o nosso colega deputado Gil Pereira então agora para a resposta aos dois deputados a deputada Lourdes e o deputado Gil Pereira obrigado eu já ia responder já que você falou vou fazer isso de forma oficial mas dizer que nós já conversamos né Gil quanto é importante esse hospital regional para lá nós temos que trazer isso a Mariana como oportunidade do recurso financeiro e discutir toda a região porque a gente tem que lembrar que quando você constrói um novo hospital ele não pode desequilibrar um sistema já desequilibrado subfinanciado e aí essa discussão tem que vir a Santa Casa de Montes Claros não consegue absorver toda a demanda da região a gente percebe isso no dia a dia ali da região de Montes Claros do norte de Minas e nós temos obviamente vai ter o meu apoio para a gente discutir a vocação do hospital regional na construção que ele seja um fomentador de boa de bom acesso e com esse com esse ponto de não desequilibrar os outros prestadores já da região então tem o meu compromisso para que a gente consiga achar um caminho e deixar Montes Claros ainda mais forte o prefeito sempre conversa com o governador o governador realmente tem um carinho especial pelo prefeito e me traz esses pontos e nós vamos trabalhar juntos para conseguir realizar essa melhoria da atenção hospitalar na região pode contar com o estado de Minas e Ludi obrigado Ludi a gente se conhece há muito tempo Ludi eu era presidente da FEMIG ainda e como aquela região ela era abandonada a gente fala é o que eu falo está na ponta da língua de todo mundo dizer que Jequitionha é o lugar por causa do IDH menos envolvido mas Noroeste ele ficou parado no tempo e a gente pôs SAMU regional não tinha SAMU tem SAMU agora na Noroeste inteiro fechamento do hospital São Lucas foi um fechamento traumático e o município assumiu junto com a FUNAM a FUNAM não é? a Fundação a FEPAM a FEPAM ali aquela obra em tempo recorde nunca vi o hospital ser feito tão rápido como foi feito e a gente conseguiu ainda com este novo hospital diminuir muito impacto do fechamento do hospital São Lucas então assim a Noroeste merece destaque Paracatu em especial é Pato de Minas Especial cardiologia este convênio já tinha feito mais de 10 milhões para a oncologia agora mais um convênio para a cardiologia a nossa expectativa que em seis meses tenhamos entregue esse novo serviço e sobre o transporte Luiz a gente repassou em final do ano passado uma resolução válida por 12 meses de custeio nós adiantamos 12 meses do transporte intermunicipal isso é ordinário este ano tem um novo recurso que será pago ele não foi esporádico o intermunicipal isso foi pactuado em CIB e esse recurso novo vai chegar para vocês para os municípios todos sobre o Agarrad estamos ansiosos com o novo prédio lindo que vai ser construído que vai revocacionar que vai ampliar a potência então com este hospital novo além da Santa Casa Patos de Minas e a Macroeste vai ter um novo parque hospitalar que vai transformar a vida ali e lembrar do restante Paracatu com uma nova UPA Paracatu com uma UTI neonatal recém implementada numa maternidade de alto risco o Nair que faz parte da macro região de saúde com o hospital que está sendo construído lá regional João Pinheiro com hemodiálise e recursos da ortopedia que você coloca no novo Valora além de trazer a Santa Casa para o novo Valora nós aumentaremos o recurso para a ortopedia especificamente para a gente vencer esse gargalo da ortopedia que é o maior gargalo do Brasil e não seria diferente de Minas Gerais então isso tudo está previsto nas nossas políticas e vai ao encontro do que você traz aqui para mim teremos aí a Noroeste ainda mais fortalecida e os queimados rede de queimados veio como a primeira ação minha além da pandemia quando eu entrei na secretaria porque eu vim da FEMIG então nós temos aí um mapeamento da rede com financiamento de CTI de queimados e leitos de enfermaria de queimados um valor robusto ultrapassa dois mil reais a diária de UTI para que a gente garanta acesso São Sebastião do Paraíso vai receber um investimento para ele virar hospital nível 1B 1A é o João XXIII 1B consegue atender todo o grande queimado e a Garrad também está no nosso projeto de fazer parte dessa rede de queimados o João Penida em Juiz de Fora também e outros hospitais para que a gente consiga resolver quase todos os queimados como essa queimadura elétrica que nós tivemos que você me passou a gente consegue que consiga resolver porque o João XXIII não consegue sozinho e ele tem que ser aquele hospital para aquele grande queimado com múltiplas queimaduras que ninguém vai ter aquele tanto de profissional como nós temos no João XXIII que é a grande referência então essa rede está sendo estabelecida com financiamento de custeio e investimento e o Agarrad faz parte do nosso plano excelente secretário muito obrigado eu costumo falar que a Santa Casa assim como é o nosso coração assim como o coração é dividido em quatro partes a Santa Casa também a união de quatro forças que é a Prefeitura Estado a comunidade e a FEPAM graças a Deus foi uma junção que deu certo e a gente consegue atender a nossa população da melhor forma possível e como deputada estou acompanhando de perto os avanços do nosso projeto para a construção do nosso Agarrad e se Deus quiser daqui uns dias nós teremos ali uma efetivação concluída para que a gente consiga construir o melhor hospital de Minas Gerais se Deus quiser Presidente obrigado deputada Lourdes é tranquilo Fábio eu vi que o senhor falou sobre a questão de apoio ao Manuel Gonçalves sobre a questão de porta aberta também uma complementação em relação a hemodiálise como que a gente pode fazer com que Oliveira solicite esses benefícios também por ser também um hospital de alta complexidade igual o de Itaúna a gente iniciou a hemodiálise já tem mais ou menos um mês e meio ainda não foi habilitado pelo Ministério e a gente está passando por um leve desequilíbrio nesse momento por causa disso só se você puder me ensinar por favor deputado o reajuste de portas vale para todos os hospitais do Valora tanto portas de hospital geral de urgência e emergência quanto as portas especializadas como Oliveira também tem a sua porta vocacionada para a AVC então esse reajuste não é só para o hospital de Itaúna vai fazer parte da política sob o TRS nós estamos fazendo um recurso de investimento para a abertura de novos serviços o custeio a FAEC federal tem que ser habilitado me passe depois o pedido de habilitação de Oliveira a gente deve ter isso para a gente cobrar lá do Helvécio a habilitação para receber o recurso via FAEC que ele é custeado pelo governo federal com a palavra a deputada Andréa de Jesus deputada boa tarde para todos quero cumprimentar aqui o secretário e também ser bem breve nas minhas perguntas porque eu imagino que o senhor também já está com fome porque a gente já está pensando no almoço primeiro eu quero parabenizar pela política implementação da política estadual de saúde integral da população negra e quilombola eu senti falta de saber de forma mais detalhada como isso vai se dar em quais locais a gente vai poder acompanhar isso felizmente o governo me chamou eu soube que vocês fizeram o lançamento na escola de saúde pública mas é muito caro para a gente acompanhar isso porque é uma luta histórica e esse avanço acontecer é importante a gente acompanhar mas eu não vou deixar de reforçar as demandas que eu já levei para o senhor na secretária de saúde que ainda continua e a gente sabe que a fila de exames às vezes é responsabilidade do município mas como que a secretaria tem feito esse acompanhamento essa fiscalização e como vocês podem contribuir para essa fila de exames provavelmente no Vale de Equitinhonha onde eu tenho acompanhado as comunidades quilombolas igual a comunidade de Enipapo tem quase seis anos que estão acompanhando pedidos de exame de ressonância e não são atendidos e a gente já acompanhou o fluxo a gente não percebe onde está a falha e a gente precisa desse apoio do Estado para resolver isso que é muito grave é lógico a gente judicializou a gente está acompanhando com o Ministério Público mas nós precisamos de resposta do Executivo para essa demanda e eu queria deixar algumas sugestões eu até marquei aqui porque na apresentação do senhor o senhor falou que dá vou voltar aqui da ampliação da cobertura de vacinação e aqui eu coloquei outras sugestões é muito importante que a gente eu sou educadora infantil em Ribeirão das Neves que a gente possa fazer essa parceria com as escolas e garantir que na escola aconteça essa vacinação a gente percebe que os cartões de vacina depois da pandemia ele não voltou à normalidade as pessoas estão deixando de procurar vacinas simples e essa parceria com a escola seria fundamental fazer essa busca ativa mas ter presença na escola para regularizar os cartões e aí nós temos demanda de urbanização das mulheres trans que estão dentro do sistema prisional isso não é um serviço hoje disponível dentro do sistema não é possível sair e muito menos a família arcar com isso então tem no SUS tem então é possível atender aí fica essa demanda de atender o sistema prisional na Jazon e em Uberlândia que tem uma aula LGBT tem um surto de sarna e tuberculose em dois presídios em Neves as coisas vão se arrastando foram interditados o presídio que não é a solução interditar não é tratamento então tuberculose na Dutra e sarna na Drummond estou trazendo para a saúde porque precisa desse trabalho em rede com a Sejusp para dar resposta para isso e por último é o concurso é reforçar a necessidade de concurso público para trabalhadores dentro do sistema prisional então assim os últimos médicos que tem dentro do sistema prisional estão aposentando e não tem previsão de como substituir essa parcela que vai aposentar então demandas eu acho importante ficar registrado na Assembleia Fiscaliza porque também vem resposta para essa casa de forma mais eficiente mais rápida mas fica mais como uma recomendação mesmo que a gente consiga avançar com essas pautas obrigado obrigado deputada boas considerações e também vai um encontro de várias ações nossa mas primeiro do fila de exames nós aumentamos de 20 milhões para 250 milhões o valor de repasso para média complexidade para realização de exame a gente sabe que não é só recurso nós temos que organizar a rede então o que nós estamos criando a partir de agora são as linhas de cuidado e vinculado a isso especialmente a população mais vulnerável aquela população que não tem um acesso um acesso tão tão claro como populações urbanas habituais nós faz parte dessas ações vinculadas à atenção primária a gente tem que lembrar que a universalidade do acesso é atenção primária então nós temos que garantir a partir dali garantir que a população independente de qual for especialmente as mais vulneráveis tem que fazer o fluxo de integralidade ir lá fazer o exame voltar para ver resultado e continuar o tratamento então já colocamos o recurso e agora nós estamos organizando a rede e vai ser obviamente esse público especial ele vai fazer parte da linha de cuidado de forma de forma bem detalhada sobre a política de população negra e quilombola de saúde integral é o primeiro passo primeiro do reconhecimento da necessidade de termos planos de ações específicos nós sabemos que por vários motivos eles não tem acesso como outras populações e temos doenças são mais prevalentes nessa população a gente sabe por exemplo que a doença falciforme é mais comum na população negra e a gente precisa deixar isso claro dentro dessa dessa política e dessa política deixa eu só entender não tem as ações ainda que a gente possa acompanhar temos a política aí a política fala que cada município todos os 853 tem que fazer planos de ações específicos e aí eu passo com o maior prazer eu ponho a nossa equipe para conversar com a sua equipe para que a gente consiga juntos fazer a fiscalização do cumprimento dessa importante política assim como a de LGBT que é a mais que nós temos uma resolução financeira que faz com que os municípios também criem planos de ações específicos então a gente faz esse nivelamento da nossa equipe com a da senhora para que a gente seja juntos façamos essa política acontecer vacinação na escola faz parte da saúde da escola já faz parte dos planos de ações mas nós temos que fortalecer na vacinação em extramuros lembrando que o PNI o foco principal são as crianças e a nossa ideia é lá no posto de saúde primeiro já ter datas de vacinação de cada criança que nasce com datas específicas e que a escola seja um local não só de vacinação mas também de busca ativa para falar olha você não tomou sua vacina tripsiviral pai, mãe não tomou vão agendar lá no município então é um papel do município fazer mas o estado tem que coordenar isso faz parte também do nosso objetivo estratégico o nosso objetivo ele é audacioso que a gente quer atingir as metas do PNI como objetivo e as ações da escola são fundamentais mulheres trans foi presidente da FEMIG quando nós habilitamos o ambulatório trans no João Paulo II que tem muito orgulho e sensibilidade do tema e nós vamos agir dentro do Opera Mais por exemplo e dentro das nossas políticas sobre as cirurgias vinculado à população é a hormonização é a aplicação do hormônio porque elas já fazem fora e depois que estão sobre a tutela do estado não tem mais acesso aí é o estado que tem que oferecer aí nós vamos dentro da integralidade da população trans nós vamos ter tanta harmonização hormonal quanto as cirurgias que são demanda também então me comprometo aqui com a senhora de levar isso para a minha equipe essa discussão porque é muito cara para a gente lá também ter isso com clareza o sistema prisional como eu falei nós temos uma política de cofinanciamento coisas que outros estados quase nenhum tem é robusto tuberculose é tratado tratável ou seja não tem como a gente não tratar é um medicamento que todos conhecemos eu já atendi muito paciente com tuberculose no sistema prisional quando eu era plantonista do Júlia Kubitschek o pessoal de Ribeirão das Neves levava muito para lá por ser a referência de tuberculose e nós temos vou levar essa demanda para a nossa equipe temos uma coordenação de tuberculose e também em relação a sarna apesar de sarna ser mais infesta com maior facilidade a tuberculose ela gera mais morbe mortalidade o pulmão pode ser destruído se não for tratado vou levar essas duas demandas que a senhora traz para mim para minha equipe para avaliar e sobre o concurso público sistema prisional vou levar isso para o secretário também Rogério Grego sobre essa ponderação da senhora que a gente tem que garantir o acesso da atenção primária da saúde mas temos que garantir também ao atendimento dentro do sistema prisional sei que estão havendo muitas contratações mas vou levar esse pedido da senhora do concurso para o secretário obrigado Fábio agora antes de encerrar como participou aqui da nossa audiência fiscaliza mais o senhor Edivaldo Filho que é presidente do conselho o Eduardo Luiz que é o vice-presidente e eles acompanharam aqui muito atentamente todas essas demandas da comissão tudo o que foi levado ao secretário os pontos de divergências aquilo que a gente pode fazer em conjunto com a comissão de saúde com a secretaria estadual de saúde com o conselho para a gente poder trazer resultados para os usuários do SUS fazer com que as instituições funcionem melhor para que as pessoas tenham acesso nos momentos oportunos para que nenhuma doença se agrava e depois o paciente perca aí a sua oportunidade de ter um tratamento de ter a sua cura então eu acho que vocês acompanharam muito bem aqui a nossa audiência gostaria aqui de passar a palavra a cada um de vocês para que vocês possam reforçar aí esse compromisso da gente entregar um SUS que realmente funcione e que dê resultado principalmente para aqueles que só tem como única porta de cuidar da sua doença o sistema único do SUS Boa tarde deputados queria cumprimentar os deputados presentes aqui na figura do deputado Wilson e externar deputado aqui as condolências dos 853 gestores de Minas Gerais pelo falecimento deputado da mãe do deputado Arles Santiago eu queria trazer deputado Wilson uma reflexão a essa comissão muito assentado na apresentação do doutor Fábio quando ele apresenta uma pirâmide mostrando a atenção primária secundária e terciária mas a pirâmide da atenção primária é a base e a terciária lá no topo quando nós olhamos para o financiamento há uma inversão dessa dessa pirâmide a atenção primária recebe menos recurso do que a secundária e a terciária eu queria lembrar e são estudos da Universidade Federal da Universidade Estadual de São Paulo que o Brasil em 2030 terá a quinta população idosa do mundo e que hoje estudo 2022 nós temos algo em torno de 61% da população brasileira com sobrepeso obesidade 1 e obesidade 2 60% da nossa população e nós ainda estamos investindo no modelo centrado nos hospitais nós precisamos trabalhar muito a atenção primária do nosso país do nosso estado e o doutor Fábio e a equipe da SES tem tido uma sensibilidade a isso visto que os investimentos na atenção primária nos últimos quatro anos cresceram sobremaneira lembrar que no ano de 2017 o estado de Minas Gerais investiu 1% do orçamento da atenção primária em saúde ou seja investiu o orçamento em 2018 na atenção primária doutor Fábio era 1 bilhão e 700 milhões foi investido 170 mil reais e precisamos efetivamente para que a gente possa num estado que tem 482 hospitais dar 1,7 hospital para cada município no nosso estado a gente precisa ter a coragem de inverter o modelo centrado nos hospitais isso nós temos em todos os periódicos em todas as teorias mas efetivamente a gente ainda continua e nós passamos a manhã inteira discutindo o financiamento dos hospitais a melhoria da condição dos hospitais e nós sabemos o volume de recursos que isso consome no nosso país nosso orçamento da União doutor Fábio esse ano 145 bilhões é um orçamento que não cresce nominalmente porque nós sabemos que o financiamento da saúde da União ele está ligado ao PIB e nós sabemos que o nosso PIB não tem crescido nominalmente então nós estamos falando que o dinheiro do SUS ele em algum momento vai acabar nós já estamos falando nós não falamos mais de subfinanciamento nós estamos falando de desfinanciamento porque a inflação da saúde no nosso país ela não acompanha a inflação dos preços porque a saúde ela é cotada em dólar qualquer equipamento dos que foram ditos aqui tomógrafos mamógrafos eles estão vinculados a variação do dólar então nós temos um grave problema se não começarmos a fazer a inversão do modelo centrado no modelo hospitalar para o modelo centrado na atenção primária para que a médio e longo prazo a nossa população se responsabilize pela sua própria saúde através de ações de educação de promoção em saúde para que o nosso país possa construir saúde de qualidade para a nossa população queria aqui fazer uma ressalva rapidamente do trabalho do Dr. Fábio frente à equipe da SESC como ele frisou ele é só um líder de uma equipe que trabalha muito e eu queria parabenizar não só o Dr. Fábio mas toda a equipe da SESC todos os trabalhadores que tem dedicado o seu trabalho a construir política pública de saúde de qualidade juntamente com o COSEMES que é a instituição e referendar a importância das nossas instâncias de pactuação porque são ali nessas instâncias bipartite tripartite que nós efetivamente construímos política pública para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil o SUS é uma conquista da população brasileira e nós precisamos manter essa conquista sempre viva cuidando do financiamento cuidando da educação cuidando do provimento de médicos para que nós possamos fortalecer a atenção primária diminuindo a médio e longo prazo todo o investimento que nós temos que fazer para uma saúde curativa então agradecer à Assembleia pelo convite e o COSEMES está sempre disposto doutor Wilson para fazer as discussões necessárias para que o nosso SUS em Minas Gerais se fortaleça cada vez mais muito obrigado obrigado Eduardo com a palavra agora o presidente do COSEMES Edvaldo Filho boa tarde novamente em nome do doutor Wilson cumprimentar todos os deputados que estão aqui ainda o Fábio já cumprimentei no início da audiência cumprimentar aqui o colega ex-secretário Lucas e dizer Lucas que a gente sai dessa audiência aqui engrandecido que a gente vê nas questões técnicas nas suas falas você sabe separar a parte técnica da parte política então fica aqui essa consideração a você porque realmente em saúde pública a gente tem que pensar bastante na parte técnica que o objetivo nosso é cuidar da população é levar o produto final à população que é saúde e qualidade e na apresentação do nosso secretário como os todos aqui já colocou a gente que é gestor que está na luta e há vários anos no SUS podemos sim falar que ultimamente o estado de Minas Gerais tem secretário efetivamente e que entrega o produto então na apresentação dele foi muito clara para todos os deputados para os membros aqui da comissão de saúde que realmente Minas tem uma projeção para avançar cada vez mais na saúde não é fácil a gente está vendo aí o problema a nível dos hospitais o sufocamento que os hospitais estão passando sempre a gente está recebendo lá demandas de hospitais com questão recursos financeiros insuficientes mas graças à política do estado em parceria com o COSENS a gente está revendo agora deputado essa questão igual o Fábio colocou do Valora do Opera para a gente tentar desafogar e a gente sempre olha com carinho que o deputado grego colocou aqui na fala dele e reverendando o que o secretário falou a gente olha com carinho sempre as regiões pode ter certeza que a gente vai ouvir todas as regiões a gente não quer prejudicar nenhum cidadão esse não é o objetivo da nossa instituição e de nem de nenhum colega secretário e Fábio foi certeiro na fala dele estamos abertos para conversa vamos dialogar e tentar ver realmente porque também a gente tem que pensar na sustentabilidade do serviço dos hospitais como hoje o ex-secretário deixou bem claro a Eduarda que é ex-presidente os hospitais eles têm que ter sustentabilidade e o que foi colocado bem claro que não adianta a gente sair e abrir hospitais abertamente pensando em uma simples população a gente tem que pensar em conjunto e entregar a saúde e qualidade então agradeço aqui em nome do Wilson agradeço ao presidente da comissão Arle pela oportunidade de estar aqui hoje representando o COSENS ouvir todas as demandas vamos sentar junto com a comissão de saúde junto com a CESAS que é uma grande parceira hoje do COSENS e com certeza vamos estreitar assim esses laços com a comissão de saúde COSENS está aberto para receber vocês lá para a gente vir conversar para a gente dialogar porque acima de tudo para finalizar minha fala temos que pensar no cidadão mineiro que é este que precisa este é o papel nosso de secretário de saúde de cuidar deles e de vocês como todos falam nós não temos que pensar na região nós temos que pensar em Minas todos nos 800 municípios então agradeço imensamente pela oportunidade eu quero aqui dizer a vocês que nós que agradecemos a comissão de saúde que agradece a presença do presidente e do vice-presidente aqui na comissão com a clareza do pensamento que vocês tem hoje para ajudar o secretário estadual de saúde e ajudar todos nós a nortear o SUS aqui em Minas Gerais então a palavra do deputado Lucas suas considerações finais Lucas Divaldo quero agradecer as suas palavras a palavra do Eduardo eu falo que eu sou fruto do Cosemes sem vocês eu não teria nem a oportunidade de ter o conhecimento vocês nortearam todos os secretários os novos secretários que entraram em 2017 fizeram com com muita clareza a competência a pessoa que eu admiro muito é a Mariana você pode ter certeza que ela é uma funcionária que ainda bem que o Estado ainda não roubou ela vocês porque ela é altamente competente e pode ter certeza que às vezes as minhas falas elas ficam um pouco mais fortes mas é porque eu vejo que existe uma cultura principalmente no âmbito hospitalar de terceirizações aonde dá o lucro fica terceirizado dentro dos hospitais eu acho isso muito errado e quem fica com o bojo na mão é a própria Secretaria de Estado de Saúde os próprios secretários municipais de saúde eu acho que nós precisamos fazer essa construção e dar oportunidade para os hospitais que tem essa resolutividade e os números mostram isso então por isso que eu falei isso depois vou até chamar a Lohana para conversar que eu acho que ela ficou um pouco magoada mas eu acho que essa é a realidade e eu sempre falo a boa gestão não é só no discurso ela só acontece quando chega na ponta e o discurso ele fica 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 então eu acho que a gente precisa tentar dar esse apoio à Secretaria de Estado e eu tenho certeza que Oliveira ganhou muito por ter um e o Estado também por ter um ex-secretário de Saúde como deputado estadual porque eu tenho certeza que nesses meus quatro anos eu quero fazer com que Oliveira ultrapasse o tamanho do São João de Deus eu vou fazer isso com todas as minhas forças e sempre trabalhar para que a política pública chegue na ponta da melhor forma possível e com o menor ônus para o Estado então esse é meu sonho nós vamos construir um prédio de 12 andares lá agora com a minha emenda parlamentar sabe Fábio então você pode ter certeza de que estrutura nós temos hoje nós já temos a estrutura para tratar pelo menos a quimioterapia o nosso bloco cirúrgico é um segundo maior do Centro-Oeste nós temos capacidade nós temos interesse de trazer mais 10 leitos de UTI trazer a linha de cuidados queimados mas nós queremos ter a grandeza da oncologia a gente vê muitos pacientes saindo do Centro-Oeste saindo indo para Belo Horizonte tem paciente tratando até em Curvelo então a gente vê que existe esse vazio e talvez seja uma oportunidade da gente sem pedir dinheiro ao senhor sem te amolar é simplesmente ter oportunidade da gente poder fazer esse trabalho se o senhor puder nos ajudar nesse sentido nós somos preparados para receber a linha de queimados mais 10 leitos de UTI que a gente sabe que na nossa marca tem 70 leitos de vazio assistencial a gente quer fazer essa construção sem te pedir dinheiro é só a oportunidade mesmo e o Coseme também nos ensinar obrigado então mais uma vez que eu gostaria de agradecer ao Eduardo e ao Edivaldo e a fala do Eduardo foi muito lúcida quando ele disse que existe um grande financiamento hoje nas estruturas hospitalares estruturas de saúde tantas estruturas e na verdade às vezes os pacientes morrendo por uma desassistência talvez até de coisas muito simples que poderia ter sido resolvido num atendimento adequado e a gente vê isso porque é sempre eu acho legítimo e justo até todos os deputados todos os gestores de saúde todo político querer levar para o seu município para a sua cidade um avanço quer que seja um mamógrafo mas é importante a gente ter claro se aquilo realmente vai trazer algum resultado no dia a dia das pessoas a gente tem aqui por exemplo um dado do Inca da Sociedade Brasileira de Mastologia não é uma opinião minha nós temos mamógrafos suficientes no Brasil como um todo o Inca ele preconiza um mamógrafo para cada 240 mil habitantes ou seja cidades com mais de 200 mil habitantes merece ter ali um mamógrafo só que no Brasil a gente já tem o dobro de mamógrafos espalhados pelo Brasil o dobro nós temos um mamógrafo para cada 120 mil habitantes então nós já distribuímos mamógrafo Brasil afora o dobro do que é o necessário e outra conclusão do Inca também da Sociedade Brasileira de Mastologia muitos desses mamógrafos nem sequer foram utilizados não chegaram nem a ser colocados em funcionamento em Minas Gerais por exemplo está aqui o dado do Inca nós temos 17% dos mamógrafos de Minas Gerais não estão funcionando ou por falta de equipe para operar o equipamento ou porque o equipamento já está quebrado já não pode ser mais utilizado então é interessante a gente querer levar um político querer levar lá para sua cidade de 100 mil habitantes um mamógrafo mas como que esse mamógrafo vai ter sustentabilidade o mamógrafo ele consegue fazer 50 mamografias por dia eu sou também especialista em laudo de mamografia e a gente sabe o mamógrafo ele consegue fazer 50 mamografias por dia como é que você vai pôr um mamógrafo numa cidade de 150 mil habitantes onde você vai fazer 50 mamografias em um mês então 50 mamografias realizadas em um mês vai ter o mesmo custo daquele aparelho que opera com 50 mamografias por dia então a gente tem que às vezes saber diferenciar aqui aquilo que é solicitado e aquilo que consome um custo alto e na verdade às vezes não vai ter depois efetividade e não vai continuar dando nenhum resultado então isso eu acho extremamente interessante quando a gente propõe aqui na comissão de saúde como foi solicitado ou nós queremos que sejam encaminhados mamógrafos para diversos municípios de Minas Gerais eu preciso muito cuidado porque às vezes você tem mamógrafos já que ainda não está nem funcionando então eu acho que o sábio que o Fábio como especialista também radiologista especialista ele deve ter muito claro tudo isso na comissão de saúde e uma coisa também que me preocupa muito às vezes nós temos hoje investimentos em hospitais em estruturas e tudo e falta o investimento humano nós temos aí unidades básicas de saúde que foram abertas colocadas equipadas e que hoje não funcionam porque não tem condição de montar uma equipe mínica mínima para poder manter aquela unidade básica de saúde funcionando então eu acho que passa por um melhor funcionamento do SUS o investimento hoje nos servidores da saúde naquele que no dia a dia opera o SUS aquele que recebe o paciente aquele que vai cuidar do paciente na urgência e na emergência aquele que vai programar a cirurgia do paciente porque a gente viu o Opera Mais hoje um programa assim exemplo para o Brasil uma das dificuldades do Opera Mais não realmente não operar mais é porque falta lá o engajamento dos cirurgiões que não estão habituados a fazer cirurgia pelo SUS então eles não acreditam que nem vai receber essa cirurgia esse valor a mais do SUS então eu vejo porque temos lá o programa muitos cirurgiões falam não vou fazer porque não sei se vou receber não estão já perderam o hábito de fazer de trabalhar pelo SUS e é esse que é o apagão e o vazio assistencial do SUS hoje é de servidores que realmente estejam dedicados ali a atender os pacientes do SUS e se eu tenho a clara convicção que o primordial hoje é o servidor ele ser valorizado ele poder dedicar ao SUS ele poder saber que vai passar um dia atendendo ao SUS e que ele não vai estar trabalhando gratuitamente como historicamente a gente sabe quem trabalhou pelo SUS nos últimos 20 anos praticamente trabalhou gratuitamente então é isso que eu acho que vai ser a mudança hoje do SUS em Minas Gerais e no Brasil gostaria agora também de passar a palavra aqui ao Fábio Bagaretti para suas considerações finais presidente seu olho até brilha na hora que você fala do SUS é orgulhoso perdão da palavra ele é tarado igual a gente com o SUS mas obrigado presidente é dizer primeiro é o meu prazer em estar aqui mais uma vez eu acho que eu já perdi as contas eu acho que já é o sexto ou sétimo assembleia fiscaliza que eu venho e sempre saio daqui com boas sugestões entendendo melhor o que a gente pode melhorar dizer que o papel da assembleia e dos deputados em especial é fundamental em nos trazer demandas realidades lá da ponta para a gente fazer melhor nossas políticas e fazermos juntos como fazemos com o COSEMES então já também agradecer aqui as palavras do COSEMES e dizer que a saúde é feita por estado e municípios e o sucesso da saúde de Minas vem não só do estado da secretaria mas vem também dos municípios especialmente das gestões do Eduardo e do Edivaldo à frente do COSEMES e dizer nas suas considerações finais presidente que é muito assertivo a questão não é só financeira a questão ela é de organização do fluxo de integralidade o nosso problema não está no mamógrafo o nosso problema está no diagnóstico preciso e do próximo passo não adianta fazer mamografia se você não garantir o próximo passo e o nosso papel na saúde é garantir a integralidade como conceito por isso que é tornar real o SUS ideal é trazer este princípio fundamental do SUS na sua prática e como o Eduardo falou trazer atenção primária como matriciador do cuidado se não o dinheiro é sem fim a inflação é alta é o dobro da inflação normal de PCA e se a gente não organizar e qualificar a experiência do paciente dentro dos níveis de cuidado a gente vai entregar uma saúde manca falha e cara então é preciso a gente estabelecer as redes estabelecer os passos e dar ao paciente em especial o domínio da sua informação o paciente tem que saber o que ele precisa fazer a partir daquele momento e ele ser dono da sua informação é esse o ponto que nós vamos colocar nas nossas políticas especialmente com a saúde digital que a gente vai trazer esse novo componente então é um prazer estar aqui espero no próximo Assembleia Fiscaliza poder apresentar mais melhorias para a gente continuar caminhando aí enquanto eu puder contribuir contribuir aí dessa maneira muito obrigado obrigado Fábio gostaria aqui de dizer para você pelo seu excelente trabalho à frente da secretarista da ordem de saúde você hoje nessa manhã foi eleito o melhor secretário de saúde das últimas décadas do estado de Minas Gerais então isso foi unânime aqui entre todos os deputados e eu também tenho aqui a gratidão de poder dizer isso para você porque eu vejo o seu conhecimento de todas as regiões de todas as unidades de saúde de todos os funcionamentos quer que seja a menor instituição você está ali sabendo tudo o que está acontecendo então eu acho que isso aí realmente nós não vimos aqui nos últimos anos na Assembleia Legislativa e como a gente concedeu algumas exceções na comissão o deputado Jean Freire estava inscrito e eu vou conceder aqui a palavra para ele cinco minutos viu deputado Jean Freire muito obrigado presidente eu já peço desculpa se eu estava na CCJ e tive que sair da CCJ para ir para reunião de líderes com o presidente mas passando aqui vi que estava ainda o secretário aqui fiz questão de fazer algumas indagações com o intuito contributivo mesmo tá secretário eu quero lhe agradecer a maneira que sempre recebeu e aqui eu quero atuar neste momento mais do que líder da minoria mais do que membro do parlamento inclusive mas acima disso como defensor do SUS como defensor da saúde pública de qualidade para todos deixaram as indagações aqui secretário que tem chegado até a nós um é sobre a FUNED tem uma pergunta bem objetiva qual o projeto do governo em relação a FUNED essa instituição histórica que presta um serviço importantíssimo o que que vossa excelência acha por exemplo da federalização da FUNED algo que já passou pela cabeça do governo uma vez que o governo de Minas tem uma dívida com o governo federal seria interessante pensar numa federalização se isso seria bem aceito aí nós temos inclusive projeto de leis caminhando nisso o histórico das medicações vossa excelência sabe aí que a FUNED presta e também em relação aos trabalhadores nós temos recebido algumas queixas em relação a questão de assédio moral com trabalhadores na FUNED não sei se isso já chegou até vossa excelência em relação a FEMIG ontem nós tivemos a reunião onde eu fui esse interlocutor em parlamento com representantes também do deputado Lelec da deputada Bela deputado Cleito houve avanços na negociação ontem mas eu pediria essa sensibilidade com esses trabalhadores e vossa excelência sendo da área de saúde e que eu dialoguei tanto durante toda a pandemia às vezes de plantão ligava para vossa excelência para dialogar acho que tem essa sensibilidade eu quero pedir reforçar cuidar de quem cuida dos outros nós temos aí pedido deles em relação a essa resolução da carga horária ontem fizemos acordo para trabalhar isso até o final de agosto mas ter essa sensibilidade reforçar essa sensibilidade em relação a esses servidores e algo que preocupa os servidores e que me preocupa muito também é a questão de penalidades aos servidores que estavam em greve fica esse pedido aí também de ter essa sensibilidade em relação a hemodiálise a gente vê no dia a dia o sofrimento dos pacientes para chegar até um centro de hemodiálise na cidade onde eu moro na minha cidade tem faz um trabalho belíssimo nosso tal Vale de Chonha mas nós temos pacientes que saem da divisa com a Bahia andando 200 quilômetros em estradas péssimas para chegar até hemodiálise durante momentos que foi o índice de chuva na nossa região foi demais em alguns momentos dois anos consecutivos concentrado em pouca época do ano poucos dias o corpo de bombeiro tinha que pegar o paciente fazer isso três vezes ao dia de helicóptero e nós temos um polo no Baixo de Chichonha que é a cidade de Almenara que já tivemos audiência aqui com o prefeito Ademir Gobira com a presença dele com a presença de representantes da igreja Dom Cabral o bispo que estava na época também reforçou a importância dessa hemodiálise e é um parceiro nisso na construção queria saber se já tem algum estudo para a construção de hemodiários na cidade de Almenara como o estado poderia entrar como parceiro porque é de fundamental importância na posição de médico mas a excelência sabe a importância da gente chegar cada vez mais perto desses centros até o paciente não o paciente sair percorrer o paciente vive fora da cidade dele praticamente três dias na semana esse vai e vem então quanto mais perto da cidade então é uma luta do nosso mandato uma luta da prefeitura de várias instituições de vários atores a construção da hemodiálise em Almenara pediria um olhar especial para isso falo aqui de Almenara teve avanço em Minas Novas ou seja nós também tínhamos paciente em Minas Novas para chegar até Itaubim mas a construção em Almenara iria atender todo o baixo Jequichonha que hoje tem pacientes que querem retornar para casa deputado e moram em São Paulo moram na capital aqui não podem retornar para perto de seus parentes porque não tem vaga disponível na nossa cidade de Itaubim então e por último sobre as organizações sociais um ponto importante é sobre o processo de contratação de organização social na FEMIG parece-me que a última que foi celebrada o contrato por último esse processo em relação ao hospital cristiano machado a mesma organização social envolvida em escândalos de corrupção no Rio de Janeiro a organização social de saúde hospital maternidade Teresinha de Jesus isso porque outra escolhida é a que ficou em primeiro estava envolvida no desvio de 320 milhões no Amazonas e a falta de oxigênio em Manaus durante a pandemia então se é isso mesmo se vossa excelência tem conhecimento disso são essas as minhas indagações Obrigado deputado primeiro dizer que é sempre um prazer discutir que eu falei mais cedo se o senhor não ouviu mas assim nós estamos só com trabalhadores da saúde aqui hoje nesse momento e é sempre em alto nível as discussões e propositivas então primeiro agradecer aí as considerações Funed muitos anos de desinvestimentos trouxe para Funed a perda importante do seu protagonismo no cenário nacional e nós estamos tentando resgatar é tentando resgatar porque a Fiocruz e o Butantan ocuparam um espaço que a Funed deixou de ocupar por um tempo então está difícil a gente encontrar o melhor caminho que eu falo as oportunidades mas primeiro o novo laboratório central vai ser construído o LACEM novo que é um exemplo nós somos referência para o Brasil um LACEM novinho com recurso fruto parte dele da reparação do desagrumadinho a produção de soro vai voltar a acontecer este ano depois de muito custo investimento o Ministério da Saúde vai nos fazer uma visita ainda este semestre para a gente voltar a produzir soro medicamentos o medicamento que a gente produzia lá atrás esses medicamentos eles são fora de mercado depois da farmácia popular a gente não consegue concorrer com o mercado o valor de um captopril por exemplo o nosso é 5, 6 vezes maior do que o do mercado então a gente não consegue mas temos alguns medicamentos estratégicos especialmente imunobiológicos nós temos também os medicamentos vinculados a tratamento de imunossupressão e aí é um ponto importante da gente investir na FUNED então a FUNED nós estamos com a vacinação a vacina CWY numa tentativa a gente conseguir fazer a transferência de tecnologia mas anos de desinvestimento anos que eu falo é quase que décadas mesmo a gente precisa de um grande novo investimento que estamos prevendo no LACEM e nas e no parque industrial da FUNED sobre o assédio moral a gente não aceita isso no estado de Minas vou me aproximar para entender da Contraladoria Geral do Estado o que ponto que anda que nós temos aí isso um regamento muito claro sobre isso e sobre a federalização me procuraram na última CIT em Brasília semana passada deste tema falei que estou aberto à discussão mas o que eu entendi do governo federal é que não há uma previsão orçamentária deles e uma intenção deles em trazer um novo um novo laboratório estadual e uma fundação estadual de pesquisa já que eles têm todo o investimento vinculado a Fiocruz com novas unidades da Fiocruz no país mas estou aberto a qualquer discussão que gere qualidade para a população então acho que levo ao senhor o nosso posicionamento que estou aberto a qualquer ação que for contribuir para a população falando da FEMIG acompanho sim a paralisação e a greve que foi feita por eles a resolução é uma resolução que há muito tempo vem sendo discutida resolução conjunta por por legislação eu fui presidente e esse tema já existia e houve agora uma uma ação de após várias vários apontamentos e pedidos de ações tanto da controladora geral do estado em especial porque existe existe uma discrepância entre os servidores de 30 horas em relação ao número de plantões mas o estado está tratando isso fico feliz do senhor estar articulando isso também mas vou levar tanto a presidente Renata quanto a Luísa Barreto que negociam diretamente com os servidores esse ponto a hemodiálise de Almenara a gente publicou o edital da resolução Almenara aderiu e tem previsto recurso tanto de obra quanto de equipamento para Almenara para ter essa hemodiálise é importante só dizer que está na parte da aprovação dos projetos arquitetônicos para a obra então são 4 milhões de reais que o estado colocou temos vários municípios como o Tayo Beres então nós estamos expandindo em muito em hoje até o Nanuc e em Minas Novas nós fizemos isso ano passado é muito marcante pelo que o senhor falou nós temos que levar a ponta um tratamento que é três vezes por semana muito difícil nós temos que amenizar e conseguimos a aprovação na CIT convencer o Helvécio a isso a dar um incentivo para hemodiálise com menos de 30 cadeiras porque a gente sabe que ela é menos sustentável mas elas são necessárias num estado como Minas Gerais tão amplo e sobre o OS deputado assim sobre o OS não foi celebrado nenhum contrato temos apenas editais e a CGE entrou junto com a Renata na avaliação dos vencedores o primeiro colocado como segundo que é o Hospital Tereza em Jesus que ele até tem uma maternidade de fora que atende ao SUS mas tem essa história com as OS do Rio de Janeiro e está sendo analisado caso haja qualquer comprometimento dentro do compliance dentro da avaliação de anticorrupção da CGE esse processo eles serão eliminados do processo é a expectativa que temos dentro da OS nós não queremos a nossa lei é nova aprovada na Assembleia em 2017 de OS nós não queremos que esse modelo seja um modelo que prejudique o SUS pelo contrário a descentralização da gestão é vista como melhoria da eficiência e caso haja alguma irregularidade dentro do processo dos vencedores eles serão excluídos é o que deve acontecer em Sabará estou acompanhando de perto e esse cuidado estamos tendo tanto Secretaria FEMIG e Contradoria Geral do Estado para não corramos o risco de termos OS que comprovadamente tem corrupção dentro do seu histórico respondido deputado respondido eu lhe agradeço viu presidente agradeço ao secretário Fábio obrigado encerrando cumprida a finalidade da reunião o presidente agradece aqui a presença do secretário Fábio a todos os servidores da Secretaria Estadual de Saúde aos membros do CONSEMES e a todos os deputados e deputadas que acompanharam a reunião determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos agradeço